Episódio 2, o Race entrou na nossa campanha de Skyfall RPG, a gente tá aqui com o chat ao vivo, na Twitch como sempre, e a gente vai pro YouTube depois, se não a galera quiser falar com o seu oi do futuro no YouTube, pode comentar aqui no chat. Lembrando que essa campanha, especificamente, é a campanha de Skyfall RPG, em que nós damos continuidade a dois plots separados, né? Acontece uma narrativa nas segundas-feiras aqui no canal, e a gente tem as quintas-feiras na The Event Culture, e a gente tem o diálogo entre os plots das duas séries. Demora um pouquinho pra eles se conectarem de maneira mais concreta, mas vocês vão perceber que a partir dessa quinta-feira, né? E, efetivamente, esse segundo episódio já tem relações bem diretas entre o que o povo do Norte e o povo do Sul está fazendo. De uma forma ou de outra, a gente sempre acaba tendo o núcleo do Norte ou o núcleo do Sul, né? Entretanto, antes da gente começar, de fato, quero lembrar vocês de duas coisas. Número 1, Print Quest é a loja para você ter as suas miniaturas 3D impressas em altíssima qualidade. Você pode fazer o seu herói em Heroforge e várias outras paradas maneiras, e você manda imprimir na loja, e eles te mandam pra sua casa, porque você provavelmente não tem uma impressora 3D em casa, mas eles têm e eles resolvem pra você. E, além disso, eu vou falar que nós estamos com o financiamento coletivo de Fuga do Sanatório Morô, que é um board game, e RPG, mas um board game colaborativo. Hoje eu joguei ele em live com o chat, a gente se fudeu, a gente perdeu, mas foi muito massa. E ele tá bem maneiro, tem bastante coisa interessante que vocês podem pegar no financiamento, que é exclusivo do financiamento, e é o momento perfeito pra vocês apoiarem, principalmente agora, que é dia 2, né? Ou dia 3, pra quem ainda vê no futuro, ou mais, mas em que, né? A gente tá prestes a receber nosso salário, então é um bom momento pra poder apoiar. Mas, gente, é isso, o financiamento coletivo é o momento pra poder garantir coisas a um preço mais baixo do que vai estar em loja depois. Então, se você está com essa disposição financeira, é um momento certo para isso. Vou botar o nosso videozinho de trailer do Fuga do Sanatório Morô pra galera ver, entre no site do Catarse, link bote pra lembrar-me depois, pra vocês lembrarem mais tarde, mas quem quiser já deixei pra poder apoiar durante a live. E a gente vai dar-lhe aqui, agora, com o nosso núcleo de Skyfall RPG. Então, se preparem, que a gente já começa. Fuga do Sanatório Morô é um jogo de tabuleiro e RPG de mesa com todos os componentes necessários, em que cada jogador controla um animal vítima de experiências genéticas e que transforma suas peculiaridades psiquiátricas em habilidades especiais pra escapar do sanatório da terrível doutora Morô. Olha só, meu povo. Escolha seu personagem. São seis personagens jogáveis com habilidades especiais. Jove, coelho com o poder de influenciar seus amigos. Rick, raposa com lábia pra persuadir os inimigos. É Erika, gata, que flutua entre ser explosiva ou furtiva. Peter, esquilo que pode manipular o ambiente. Gold, uma suricata capaz de conjurar aparições. E, por fim, Pat, camaleoa que assume a forma de qualquer personagem. Cada sala tem uma mecânica única, com níveis de dificuldade diferentes, com itens e desafios particulares. O sanatório está em constante vigilância da doutora Morô, que conta com suas enfermeiras coruja, gorilas de tropa de choque e a venenosa chefe de enfermagem, Ofélia, a Cascavel, pra controlar os fugitivos. No meio desse labirinto de salas, existe o escritório da doutora Morô, com a única chave capaz de abrir as saídas para a liberdade. Além do jogo de tabuleiro, esse jogo também pode ser jogado como RPG de mesa. Cada jogador interpreta um personagem que usa os atributos corpo, mente e espírito pra compor uma pilha de dados de acordo com as suas habilidades. Cada resultado, 5 ou 6, representa um sucesso e o resultado 1 é um tropeço. Mas cuidado! Além desses dados, o jogador também joga um dado especial chamado Dado da Morô. O resultado dessa jogada influencia a narrativa, podendo deixar a cena mais tensa ou até mesmo mais letal. O livro de regras apresenta o sistema completo, processo de criação de personagem, regras pra adversários, terror e horror, e também uma aventura introdutória. Além disso, você pode usar todos os componentes do jogo de tabuleiro pra deixar o seu RPG ainda mais imersivo. Fuga do Sanatório Morô está em financiamento coletivo no Catarse. Isso significa que você apoia e garante o jogo com preço exclusivo da campanha e uma série de componentes extras. Apresentamos 4 níveis de apoio, cada um adicionando mais elementos ao jogo, inclusive com versões limitadas a esse financiamento. À medida que vamos batendo as metas de financiamento, vamos adicionando mais componentes ao jogo, incluindo novos personagens, grids e itens. Será que você é capaz de fugir das garras da terrível Doutora Morô? Garanta agora o jogo com preço especial do financiamento coletivo. Antes eles eram bestas, seus instintos adaptados ao seu entorno, tão felizes quanto coisas vivas podem ser. Agora eles tropeçam nos grilhões de sua própria humanidade, vivendo com um medo que nunca morre, acuados por uma lei que não conseguem entender. Uau! Estamos aqui? Beleza, agora foi. Agora foi? Vou afujar! Vai afujar, vai afujar, vai afujar! Uau! Foi, é isso. Gente, estamos aqui para a fuga do sanatório Morô. Caralho, esquece... Cara, eu tô fragmentado já, cara. Eu abri live de sanatório, ele abri live de Skyfall. Ah, caralho, é isso aí. Ramon, boa noite. Fuga do sanatório e bufo. Fuga do sanatório e bufo. O quê? Caralho, velho. É isso aí. Fuga do sanatório e Skyfall. É isso. Ramon, boa noite. Dá o seu boa noite para o povo. Boa noite, povo. Tudo bem com vocês? 10 real, 20 sagas. Estamos aí, estamos com o Dali. Estou jogando com o Enio. E espero não morrer hoje. É sempre assim, mano. Tanto na vida real, quanto no RPG. A gente sempre está fora para não morrer. É isso. No fundo, é isso. É triste, mas é a verdade. Essa é a verdade. Caralho, velho. Foda, mano. O que eu vou fazer, cara? É isso. Marquinhos, boa noite. Caralho, meu. É isso, né, cara? Isso que é foda. Tragédia, tragédia. Eu grimo o bolo. Tragédia, caralho. Tragédia. Morte, caralho, tragédia. É isso, né, cara? O episódio cutucou o vespeiro ali. Os vespeiros saíram. E agora a gente está só no... O momento que elas picam a cara. Vamos embora. Eu quero ver como a gente vai resolver a situação. Você é foda. Let's go. É isso aí. Roxinho, boa noite, cara. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Estou feliz de estar de volta. É nóis. Estou jogando com o Cicatriz. Estou jogando com o pequenino detetive. Que eu adorei que a gente estava conversando antes. Que a gente teve um plano. O plano foi cutucar o vespeiro. O que a gente faz depois? Não estava no plano. A gente só incomodou as pessoas. Depois, como é que a gente resolve? Aí eu não sei, velho. Vai ser improviso na vida louca e na... E como o Ramon disse, tentaram morrer. É, assim... É, eu ia falar. Tentar... Tentar. É o caminho. É isso, é isso. É, claro. Todos nós tentamos isso. É um processo. Um processo, é isso. Pode ter um evento também. Dependendo da força dos inimigos. Pode. Seguimos aqui, então. A gente vai fazer o nosso episódio número 2 da série O Rei Sem Trono. É a nossa... É a nossa... Campanha ao vivo aqui na Twitch. E quinta-feira a gente tem a nossa campanha pré-gravada lá na The 20 Coaching. Que a gente estreia presencial. A gente está sempre presencial ali, jogando o DRPzinho Maroto. Lembrando que lá a gente está jogando com o Sil, com a Bel, com o Dela e com o Calango. Então, esses são os quatro que compõem a Mesa do Norte, por enquanto, que a gente já teve uma gravação com outros convidados também no episódio 4 para frente. Aqui a gente vai seguindo, então, com o nosso elenco. E vamos fazer um recap para colocar a galera aí no mesmo mood que nós. Vocês podem botar o que vocês quiserem aqui, ok? De lembranças do que teve nesse primeiro episódio para localizar vocês e o chat. Só que o chat só pode usar emotes para ajudar vocês a lembrar do que aconteceu. Então, a partir de agora, chat, vocês estão só em emotes. Depois eu tiro isso. Mas valendo um ponto de catarse para a mesa, alguém se arrisca em um recap do que aconteceu? Eu posso me arriscar. Caralho, é isso aí, Ramon. Vai lá. Vamos lá. A gente, então, chegou em Blupta. Encontrou o personagem do Roxo num lugar que é feito para as pessoas consumirem drogas. Que é basicamente lamber sapo, lamber verruga de sapo. Justo. A gente encontrou o personagem do Roxo. Rolou uma conversa sobre possibilidades, sobre o rei, o príncipe que sumiu e tal. Deixa eu ficar de minhas anotações aqui. O príncipe, ele também estava atrás do pó azul que a gente queria. Aí a gente levantou possibilidades do pó azul ter sido purificado pelos sapos. O sapo ingere e purifica o pó azul para nele não ser nocivo. Beleza. Aí a gente colocou, deu uma lambida de sapo, colocou e partiu via barco para onde estavam os arruaceiros. Eu também conversei com a guarda da cidade, o Wayne conversou com a guarda da cidade. Descobriu que eles também estavam atrás desses arruaceiros. Ok. Aí a gente pegou um barco no qual a capitã do barco, chamada Aifara Ampaki. Ampaki. Ela já deu a letra de que tinha uma cidadezinha lá perto que também estava sendo afetada por esses arruaceiros. E a gente foi para lá para achar os caranguejos muito loucos para o personagem do Roxo, que ele quer se purificar do veneno. Do veneno, para dar conta dos arruaceiros e também para achar o príncipe, se eu não me engano. É isso? É mais ao norte, né? É mais ao norte, é. Mais ao norte, é. Vocês sabem que o príncipe está... Ele foi visto pela última vez em um pântano ao norte de Maruma, né? É uma viagem relativamente longa. Até para não falar bobagem, deixa eu pegar aqui a régua para poder medir mais ou menos. Mas, cara, é 70 quilômetros mais ou menos ao norte. Porque, considerando que vocês estão a pé, é coisa para caralho. Então... É, é bem distante. Vocês também viram par de cruz. Você lembra disso? O que que era? Era a mulherazinha. Perfeito, fechou. Que eu perguntei para ela se tinha algum próximo e ela mencionou que tem aquele. Dá mais ou menos um dia de viagem ali da praia até esse vilarejo ali. Show, perfeito, perfeito. Então tá, então... Vocês finalizam então o episódio. Vocês se aproximam da praia onde vão ter esses caranguejos, né? Teoricamente esses caranguejos que vocês conseguem... Que o cicatriz pode usar para poder resolver a questão pessoal dele. Vocês lembram nomes de NPCs? Isso é uma coisa importante. Vocês já colocaram Ifar Empaki, que é a capitã do barco, né? Eu tenho aqui o Desdemono. Só que o Desdemono é a Helocaça que estava lá, tipo... É, o Desdemono, ele é um dos consortes, né? Que ficam na, tipo, na coxa... Na coxa rosa, né? Rosa. Tem a Calypso, que é a dona da guarda, a chefe da guarda. Aham. Passou a parte pra gente. Tem a Ximena, que é a guia. Tem o Brim, que é o príncipe, né? Tipo, também, o Brim é o príncipe Samuel. Beleza. Ah, Brim. Deixa eu só anotar o que você sabe, porque eu preciso dar check, porque às vezes eu comento muito esse erro de falar Ah, vocês lembram de fulano de tal? Não, a gente não dá um cheiro. Ah, começa muito esse erro. Tá, então a Calypso foi... Ah, bom, a guia da cidade, né? É a Ximena. Isso, a Ximena. Aí a Calypso foi, a Ifara foi. E vocês falaram com... Eu não lembro disso, de fato. Vocês falaram com a dona do... A dona da coxa. É, falamos. Mas eu não lembro muito dela. Eu vou anotar então o que vocês sabem. E a gente deve favores pra ela. A gente deve favores pra a dona da coxa. Ah, é. Sim. Quer levar os caranguejos? Que na verdade, quem pediu pra levar os caranguejos foi ela, né? Ele te levantou, talvez, se eles tivessem capacidade de regenerativa pra ajudar os caranguejos. Eu não tinha que arrotei se tinha. Mas o favor que ela pediu foi levar os caranguejos pra ela. Beleza, é. Pra dar os caranguejos que estão no Pantrum e no Nosh lá, né? Isso. Eu não lembro o nome dela também. Mas tudo bem, isso aí a gente pega depois. É de boa. Pra agora não vai ser relevante e tão suave. É, vamos dar ele então. Então, isso é o suficiente. Vocês, nesse processo então, vocês vão para a praia e vocês de fato encontram, né? Vocês de fato ali conseguem encontrar o barco. E mais do que isso, vocês encontram os arruaceiros. Os arruaceiros, eles são um grupo grande, né? Vocês encontraram um total de sete anuros, né? Um anuro bufonim maior, inflado já. E outros seis anuros menores, né? Sendo eles dois que vocês reconhecem que são ocultistas, né? São conjuradores de fato, tá? De água, né? Que a gente foi alertado. Exato. Que foi alertado que eles eram elementalistas, né? E que eles eram elementalistas de água, efetivamente. Vocês desenvolveram um plano aonde vocês soltaram o barco, né? Eu ia falar develop, né? Devise the plan. Vocês fizeram então esse plano que vocês soltaram o barco e pela correnteza, então, ele subiu e ele está passando aqui por baixo. Foi nesse momento que vocês viram a movimentação, né? De toda essa galera pra essa direção ali, mais ou menos, da onde vocês mandaram. E o plano de vocês era estourar essa parte ali do desfiladeiro, não, do... Como é que é o nome disso? Ravena? Por que o nome dessa porra? Desse mirante aí, sapico. Que vocês... Pra poder derrubar em cima dos dois. Eu parei antes, porque foi o momento que os outros saíram, né? Eles foram acompanhando o barco por cima. E que vocês precisam tomar uma decisão agora. O que que vocês vão fazer? Ravina, Ravina. Ravina não, Ravina. Pronto. Eu vou botar a musiquinha, né? Adequada para o momento. Combat. É isso. Nossa, música de caça. E jogadores. Vocês ganham um ponto de catarse, então, não sei quem que quer ficar com esse ponto. Eu jogo pra mesa e vocês escolhem. Quem é que vai dar ali? Ah, eu achei que ele ia ficar na mesa. Não? Não, não. Esse é um deal. Vocês já podem escolher. Marquinhos. Fica com Marquinhos. É, eu ia falar. O Marquinhos, acho que ele vai tentar explodir o bagulho agora. É, é. Não fechou. Né? É. É. Eles estão se mexendo ainda? Porque não... About that. Não, eles estão. Eles estão, eles estão, eles estão. Eles estão fazendo esse movimento pra poder vir pra cá, tá? Então, vocês conseguem interpretar isso, tá? Que eles estão fazendo esse movimento em direção à ponta. E os outros dois vão passar por baixo, né? Esse é o movimento que esse grupo tá fazendo aqui. Então, pensa que esse grupo aqui tá correndo pra cá. Esse cara tá parado, ele não vai andar, tá? E aí, esses dois aqui que estão mais próximos vão correr pra cá, assim. Tá. Eles estão concentrados aqui no barco, assim, olhando pra cá, assim. Assim, todos eles claramente ficaram preocupados que o barco ficou solto, tá? Tá. Então, pra gente se mover pra esses arbustos aqui, tipo... Opa, peraí. Deixa eu... Let me see. Onde, onde? Ah, pra cá, assim? Isso. É. Eu vou pedir um teste de furtividade... Desculpa, de destreza, né? Pra poder chegar ali. Ah, outro ponto importante, pra gente deixar claro a questão de sistema. A gente tava discutindo isso hoje, né? Tipo, reunião. Eu vou sempre pedir um teste de atributo. Vocês vão me dizer qual perícia vocês vão usar. Então, vocês... Eu já vou começar a implementar, pra poder ficar mais previdente pro público também qual que é o processo. Então, tipo assim, se esconder é um teste de destreza. Ah, eu sou treinado em furtividade. Beleza, eu sou a tua proficiência. Isso torna as coisas um pouco mais, né? Interpretativas também. Dinâmicas também, tá? Então, vamos lá. Então, se esconder ali seria um teste de destreza, pra eles não notarem vocês, né? E a gente tem uma vantagenzinha? Vocês têm vantagenzinha, porque eles não estão notando vocês. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Essa lambida de selo. A lambida de selo. Então, quem quiser se meter ali, pode dar ali, pô. Bom, já que tem vantagem já... Então, eu já vou tentar. É, vamos lá, vamos lá. Eu tenho periciazinha, hein? Mas é um teste pra cada um? É um teste pra cada, hã? Ou, se vocês querem fazer um teste combinado, lembra que quem é proficiente concede um dado adicional, né? Eu sou proficiente. Alguém mais é proficiente? Em furtividade, eu não. Eu não sou, é. Então, vocês podem escolher individual. Vocês podem escolher individual. Ou... Eu faria... Eu faria uma pessoa que não é treinada... Com vantagem. Com um dado extra do Enes. É. Ou você... Ou só quem é treinado pode usar um dado extra e é... Não. Não, não. É. Vamos lá. Como é que funciona esse dado extra, então? É uma vantagem. É um dado de vantagem. Tu concede... Tipo assim, tu vai rodar com vantagem porque a gente tá nas espreitas. E como tu é treinado na situação, tu concede um dado de vantagem pra quem não é treinado. Então, tipo assim, tu pode rolar com vantagem e o Marquinhos com vantagem também. Não, não, não. É diferente. É o seguinte. Vocês vão ter vantagem. Certo? Todo mundo já. Já. Isso já tem. Se vocês optarem por um jogador liderar e vocês ajudarem, quem tem proficiência pode dar como se fosse uma vantagem com três dados. Exato. Três de vinte, você fica com um mais alto. Três de vinte, acho ótimo. Tá, pode ser então. Beleza. Então eu ajudo a galera. Eu ajudo o pessoal. Tu lidera, né? É. Uma pessoa faz o dado. Faz o rolar. Então tá. Aquela baixada assim, a batata em curva. Usa a batata como um cover assim. Sim. A gente vai passando. Ele estica a cabeça pra frente. Pescoço com cuidado. Então quem vai fazer, Marquinhos ou roxo? Porque o Enio... Não, o Enio tá dando vantagem. Ah, tá. Tá dando pro alguém. Eu tenho zero efetividade. Eu tenho dois. Então um, cicatriz faz. Pode dar, ele ciga. Eu rolo três de vinte daí? Ó, três de vinte. Mais dois. Mais o outro. Isso. Pode usar o outro atributo, se tiver alguma ideia. Mas eu acho que não. Não, o atributo é destreza. Outra perícia, se fosse por causa. Outra perícia. Outra perícia. Verdade. Mas eu acho que eu não tenho nada que... É, eu não tenho nada que faria muito sentido. Ah, eu também não. Não treinado, pelo menos. Tá, então isso aqui. Algum desses daqui, mais dois. Meu Deus do céu. Caralho, tu teve a mãe, tu rolou três de vinte, rolou a soma doze. Eu acho que tá abafado. O chat tá comentando. Deixa eu ver se eu mexo aqui. Mas tá de boa. É, tá de boa. É, tá de boa. Mas eu tô de fone também, pode ser que seja isso. É. É, e aí? Oito é final? Assim, a cena é... A cena é... Não, é porque é seis mais dois que o roxo tem, dá oito. É que deu doze, mas acho que ele botou mais. Não, é porque ele rolou três de vinte. Ah, é. Isso é abafado deu doze. Sim, sim, sim. Na verdade, na verdade, o rol... Não, só pra vocês entenderem. O rol é tipo barra R3D20KH. KH, né? Ah, KH. Não, K1, acho que é. É, keep one. É, K1. K1, K1, K1. K1, é. 3D20K1. Ah, tá, é, eu ia falar aqui, meu Deus, se tu... É, não, exato. 3D20, a gente entrou três. KH, é cagada mesmo. Ó, o meu negócio de pequenino. Eu usei uma vez já. De sortudo. De sortudo, tá. Hum. Eu posso usar de novo ou só depois que eu descansar? Eu acho que você pode usar de novo. Eu tô pegando o playtest aqui. Pequenino é... Pequenino é sempre. Tirou um, pode rolar. Não, não, mas o do... Eu vou... O do Rocha é aquele outro, né, Rocha? É aquele do... Do sortudo ou azarado, é um ponto de ênfase pra refazer. Isso, exatamente, é. Não, é isso. Sortudo ou azarado, é. Tu tem dois pontos de ênfase disponíveis aí? Eu tenho três pontos de ênfase. Hum, então dá, hein? É isso aí, vai lá. Tá, daí eu re-rolo os três, eu faço de novo. Refaz os dois, é, refaz tudo. Ah, caralho, vai rolar os três? Rola os três, claro, refaz o teste. É, tipo, eu vou re-rolar o teste, né? Então, tipo, se é os três... Tá, então é 3D20K1, é isso? É isso. Caralho, vindaço! Não, nada a ver, né? Caralho, cara! 2, 4, 6... 20, 16, 18... Tipo, até os intervalos são iguais, tá ligado? Não, é bizarro, bizarro, bizarro. Não, show, beleza. Cara, vocês, vocês correm. Pô, é roxo, narra pra mim como que a sorte intervém, né, cara? Então, o que aconteceu foi o seguinte, é... O Enio falou, pô, não, desce aí a coisa que eu tava, tipo, olhando e falando, tá, beleza. A gente vai por ali e eu não escutei o Enio, tá ligado? Eu comecei a me mexer, assim, aí a cabeça da alpaca, cara, desceu do meu lado. Eu olhei, assim, deu aquele... Porque, tipo, o Coisa tem medo da alpaca. E no que ele fez isso, ele tropeçou. E no que ele tropeçou, ele segurou no negócio da alpaca. Que daí pegou o Enio e o Boris junto. E a gente foi... Só saí, dentro da moita, assim. É isso, né? Foda, é isso, beleza. Então, gente, pode posicionar vocês aqui, então. Enquanto isso, os outros bichos se movem, né? Então, eles andam um pouco pra cá. Esse aqui vem pra cá. Na esperança de pegar ali o barco. Esse aqui vem pra cá. E esses dois ficam aqui. Eu não consigo controlar a batata. Ah, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Ninguém consegue, Ramon. É batata. Eu ia falar, ninguém consegue. Só o destino consegue controlar a batata. Only destiny. Vê se tu consegue mexer agora. Consigo. Aí, show. Beleza. Bom, tá. Bom, vocês estão ali. Eles andaram um pouco. Eles estão indo em direção ao barco. Lembra que tudo isso acontece meio junto, assim. E aí, o que vocês fazem? Eles parece que estão... Eles pararam? Ou eles ainda estão meio que... Não, eles estão indo. Tá. O que eu vou fazer, mestre? Eu vou... Preparar uma ação... De mirar pra bomba do Marquinhos. Do Boris. Caso ela exploda errado, tá ligado? Então, se ela explodir meio... Meio me... Eu vou dar um tiro nela pra, tipo... Explodir mais. Caralho. Mas o problema é que minha bomba não... Não chega. Imagina uma... Arremessando a bomba e o Wendt dando tiro na hora. E se a gente fizesse um teste em conjunto pra, tipo... Empurrar a bomba ou algo assim? Empurrar? A gente vai pegar... Como assim? É, não. Não sei. Eu tô pensando. Que coisa a gente pode inventar? E aí? A range é 6 metros. Com muita força. A gente pode dar um ataque conjunto, assim. Eu dou um raio, tu dá um tiro, dá um grupo. E eu dou tipo... Pode ser. Vamos nomber um selo aqui. Vamos nomber um selão. Porque 6 metros é aqui, ó. Vocês estão a 10 metros. A gente tá numa moita. A gente consegue dar uma estilingada na bomba, assim? Pegar um negócio, botar a bomba no meio, fazer um boing. Caralho. Eu vou pedir um teste de inteligência pra alguém ver como montar isso. E um teste de destreza de outra pessoa pra poder fazer assemble na parada, tá ligado? Eu posso fazer um teste de destreza. Eu monto e tudo, tudo, então. Vai. Então vai lá, então. Eu sou treinado em inteligência. Eu tenho como ajudar o... Eu tenho como ajudar o... Pode ser, pode ser. O Boris. Beleza. Boris, faz o teste com vantagem, então. Inteligência. Pra poder ver se tu consegue achar as peças ali pra poder montar um estilingue rápido. Eu tenho os documentos, assim. Eu vou passando. Cara, já vi isso em algum lugar. Calma. Beleza, ok. Ah, eu vou fazer um teste de inteligência com... Cara, com intuição? Vai ser tipo improviso. Ok, ok. Pode ser, pode ser. É o improviso, né? Pode ser. Tô usando o meu instinto ali, tipo, de criativo, né? No caso. Tu, como sanguir, tem algum rolê de, tipo, construção improvisada? Alguma parada assim? Não. Imagitec? Pode alquimia. Alquimia é de sangue só. Ah, bota fé. Imagitec não... Tá. Eu vou... É um teste com vantagem, então. Pode fazer com vantagem. Meu teste não vai ser com vontade, não. Vai ser, não. Let's see. Caralho, vintaço! 41, é isso aí. Mas deu 21, 18, é isso? Deu 21, 18. 23. Cara, vocês estão rolando bem, hein, cara? Vocês estão rolando bem pra caralho. Puta que pariu. Por isso que o Ramon demora. É... No back-end do Roll20, ele falou, a gente vai precisar, velho. Calma, não. É, não, cara. Ligaram o cheat. Olha lá no escritório do Roll20. Hoje vai ter de jogo. Hoje vai ter. E aí, Marquinhos, como é que você monta essa porra? Ah, tá. É... A ideia era fazer um, tipo, um stilingue, é isso, Ramon? É, tipo, um stilingue. Dá pra fazer um, sei lá, dois pidadas de pau, assim. Cara, a gente tem duas árvores ali. É, exato. É, tem duas árvores ali. Então, eu pensei em usar a batata de alguma forma nessa coisa. Tipo, a... A gente usa uma cinta, amarra, pega a batata, puxa. Puxa no ramo da batata, assim, ó. É, puxa com a batata. Beleza, ok. Aí tu mira, eu posiciono ali a bomba no meio, e tu tá mirando ali com a batata. Sim. Aí quando largar vai a batata e a bomba. Vai tudo, né? Beleza, beleza, ok, ok, ok. E agora... É um teste de pontaria do Ramon, isso? Agora o Ramon precisa atirar, é, Ramon. Agora é um teste de dex, vai lá. Ele pode usar um ataque dele? Pode, pode. Como se fosse um ataque, ó. Um ataque, um ataque. Um ataque ajuda mais. É, então. É um tiro, ativa pontaria, né? É, exato, é. É um tiro, é um ataque à distância. Mas calma, eu falo assim, ó. Mira e segura. Vamos esperar mais um pouquinho. Tipo, passa um turno, Pedro, assim, de movimento, só pra ver. Tá, beleza. Esse cara vem pra cá, esse cara desce aqui, e esses cara tão, tipo, logo abaixo aqui, assim. É isso, né? Esse momento, assim, tipo... É, esse é o momento que a gente esperava. A gente atirar esses quatro do combate, já tá ótimo. A gente atira aqui assim, né? Que é, tipo, acho que é xixi. É, atira aqui embaixo, sei lá, porque daí... É, vocês querem desabar, né? Isso, é, na fresta aqui, ó. Não é na frestinha ali. É, na frestinha aqui. Esse cara vai sofrer o dano de explosão e, possivelmente, esse aqui também. E os de baixo. É, exato. Rola então, vamos um ataque aí. A gente vai abrir um gambáudio, velho. Caralho, velho. Tá, uma bomba explosiva. Eu posso... Ramon, rola o ataque aí. A gente vê quanto que dá de dano baseado na parada do Marquinhos. Vai lá, rola o ataque. Não quero, não quero rolar o ataque não, tô com medo. Não, rola essa porra aí, quero ver. Vocês notaram todo esse plano aí, cara? Vai. Ai, caralho, velho. 21. Caralho, 21. Caralho. 21 é final? Eu vou gastar o catarzinho aí, só de sacanagem. Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá. Não, pô, vamos usar o catarzinho no dano. No dano? Tem certeza. Claro. Pô, 21 foi muito alto, cara. Tem certeza? Eu acho que sim. É final, é final, é final. Bora tá confiante, bora tá confiante. 21 é muito alto, cara. 21 é alto pra caralho. Marquinhos, qual que é o dano da bomba? Explodiu essa porra. Vai lá, pegou. Enchei. A bomba é 2d6, mas eu vou usar o catarzinho pra dar 3d6. Caralho, caralho. Tu usa a ênfase pra... E é como se fosse um misspell, alguma coisa assim, não? Eu uso uma bonus action com um ponto de ênfase pra fazer a bomba. É, não. Não é uma misspell. Não é considerada misspell? Tá, deve. Não. Não, não é, não. Eu posso usar uma ênfase... Eu tenho uma habilidade aqui. Cadê minha ficha? Oh, meu Deus. Vou rolar. A galera analisando suas fichas. Eu tenho uma ficha... Eu tenho uma habilidade aqui que chama ataque poderoso. Ataque poderoso. E é, só que é mestre de arma, não dá. Tá. No caso de mestre de arma, é só quando eu tô com uma pistolinha. Tá, beleza. A gente deu o dano pelo impacto, era bom? Tipo, se fosse um ataque do Ramon ou não? Só foi só um. Foi só o dano de explosão. Não, é só... Não, vai causar o dano de explosão neles e o dano precisa ser X pra poder quebrar a parada, né? Ah. O bagulho tem uma vidinha. Tem uma vidinha? Ah. Tá, então tu rolou 13. Esse dano é final, essa é a minha dúvida. Hum, talvez não seja o suficiente, tá? Eu já botei. Será que ele não é o suficiente pra quebrar? Eu já não sei, eu só preciso saber se... Mas assim, se não for o suficiente que vai iniciar o combate, a gente pode... Vai iniciar o combate, de qualquer jeito, né? Isso, é. É. Os pontos de catástrofe da sessão passada tão valendo nesse? Tão, aham. Então, toma mais um aí, dadinho. Rola mais um aí, então. Mais um. Bata mais um D6 que tinha mais um ponto sobrando aqui da última sessão. Não precisa rolar, né? Tem como rolar um dadinho prontinho aqui, não tem? Barra R1 D6, porra, não. Barra R1 D6. Aqui eu não queria digitar com o microfone aberto. Quer que eu role pra ti? Não, nem diga. Mais um aqui, ó. Caralho, 18. É, 18. Ok, 18 é o suficiente, era 15. Era 15? Era 15. Tá, então eu vou botar o dano neles aqui também. Caralho, é muito dano, cara. É muito dano que vocês deram. Pô, eu tenho bastante cartazes. Olha que eu vi, tá com 34. Eu não sei se vai aparecer aqui. Não tava, não. Vocês estão vendo coisa ou não, né? Vendo o quê? A vida deles? Não. Ah, agora apareceu. Deixa eu deletar esses outros aqui, pra poder fazer a vida aparecer também. Tem que eles não sofrerem esse dano, né? Dá pra ver, não? Não. A barra? A vida desses daqui, não. É, não? Ah, caralho, eu viajei. Não, não, eu viajei. Eu botei que vocês podem editar, mas vocês não podem, vocês podem ver. Agora sim. Agora tá aparecendo. Agora foi, né? Beleza. Beleza, então ali vocês estão... Foi o dano. E aqui... Deixa eu só botar aqui pra ver... Ver se aparece pra vocês direitinho, porque não tava aparecendo antes. Então agora o do cara deve ter aparecido. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Tá, beleza. Então deixa eu... Vou pegar pra cá. Meu, o bufoninho vai ter conta de vida. Ah, pois é. E aí? Apareceu pra vocês? Aqui não apareceu não. Sério? Aqui pra mim apareceu. Dá um do F5, qualquer coisa. É... E a parada quebra. E quando a parada quebra, coisas acontecem. Agora vai, tá? Eu vou dar um zoom aqui no... Um zoomzão aqui pro chat, pro chat poder ver o tamanho da... Da parada da merda que deu. Então aqui assim... É... Vocês quebram, tá? De fato quebra a parada. E no momento que isso... Que isso acontece, eles caem. Então existe o dano da queda dos caras que estão em cima e o dano que cai embaixo. Queda na cabeça dos caras. Exato. Vou lá 4d6 pra poder simbolizar esse dano, tá? Tá. Então... Onde é que o barco estaria? O barco, ele tá depois. Pode. Deu 9 de dano. Pô, deu muito baixo o dano. Caralho, tô falando demais. Deu baixo pra caralho. Só 2 e 3, cara. Nossa, gente. 9 de dano na final? Eu acho que vale a pena investir o catarse nesse... Será que eu não sei se eu tenho o catarse? A gente tem catarse de tipo... Eu não tenho mais não. Só se vocês pegaram da sessão passada. Eu não lembro quanto que vocês tinham. E como o combate não começou ainda, não tem catarse na mesa. Eu lembro que eu tinha por menos 1. Eu acho que eu tinha gastado porque eu cheguei a usar o sorte, né? Aí eu tô assumindo que eu tava sem. Mas tu usa catarse pro sorte? Não, não usa catarse pro sorte. Usa aí, usa aí. Mas eu precisei usar, tá ligado? Ah, se tu precisou usar. É, eu imaginei que tipo, eu tivesse usado só o catarse não tivesse dado boa. Eu tenho aqui catarse marcado, só que tá tipo... A catarse do chat tá valendo? Não, não. Catarse do chat não. Eu tô só olhando aqui ainda. Calma, calma, calma. Tô só ficando de olho aqui. Calma. Eu acho que eu usei minha catarse porque eu tô com 0 de 3 pra mim. É, então é isso aí. Então vocês tão sem nada. Tá, então é 4 de 6 nesse. Onde é que tu acha que o barco estaria agora? Cara, bem mais por frente. Bem mais por frente. Já foi. Tanto que eles estavam correndo atrás dele, né? É, eu achei que tipo, ele tava passando aqui, aí o bagulho caiu, eles se embolaram todo, tá beleza? Não, e aí agora, porra, começa. Abre-se iniciativa. Plift. Trocar a musiquinha. Lembra de selecionar o botão de vocês. Ah, não tem como rodar a iniciativa. Só rodem por aí, aí eu boto, eu adiciono aqui. Vamos lá, iniciativa. Deixa eu rodar aqui. Nossa senhora, 8. E aí fica, se eu fizer esse aqui, eu digito no toque. Boa, Ramon, caralho. Caralho, eu rodei baixo pra caralho. Mano, eu não digito. É... É... Deixa eu rodar aqui. Ô, segura, 21. Vou rodar pela batata também, peraí. Verdade, pode dar. E aqui... Ó, um galo. Nossa, a batata foi. Nossa, eu rodei baixo. Deixa eu ver aqui. É... Marquinhos, quanto foi o teu? 13. Roxo, quanto foi o teu? O meu foi... 8. Ramon, quanto foi o teu? Foi 20. A batata foi... 6. Opa, eu botei o contrário. Aqui. Fechou, então? Então vamos começar aqui. Na iniciativa, os primeiros são os magos. Então, esse mago que está aqui embaixo, ele está caído, ele vai usar metade da movimentação dele a bônus pra poder levantar. Ele vai fazer um teste ativo contra a furtividade de vocês. Quanto que foi a furtividade? 21, não foi? Foi... 23, na verdade. Foi 20 no dado, foi 20 no dado. Foi 20 no dado, mais o 2. 22. Deixa eu rodar aqui, então, a percepção dele, mas acho que não tem... vai ser bem difícil. Roda mais 4. 10, beleza. Ele não viu ainda. Mas ele está atento e eles agora estão todos atentos, tá? Então, tipo... Vocês vão sair da... Do, tipo, Steph, assim que vocês agirem. Enio, é você. Nossa. Eu consigo guardar a minha ação pra depois do Boris, que daí a gente dá outra estilingada nesses caras? Uh, boa. Dá, dá, ok. Você pode preparar a ação, né? Quando o Boris botar, tu atire... É, boa, boa. Vou fazer isso. Boa. É, eles vão perceber a gente, não está de olho ali, né? É, mas é isso. Mas é isso, é. Eles estão juntinho, eles estão juntinho. Então tá. Vou dar outra estilingada. Então, deixa eu botar o N no 12. Boris, você é o próximo, você era 13? Tá que nem aqueles... Aqueles morteiros, assim, o cara armado ali, o outro só carregando. Exato, é, exato. Tá, então vai ser o seguinte, bônus... Lembrando que agora eles estão todos no chão, tá? Ah, mas isso faz diferença? Você quer dormir em área? Não, é que eu não sei qual que é a área. São 3 metros de raio. 3 metros de raio, então peguem todos ali. Ah, tá, fechou. Aí com a bonus action, eu rapidamente faço, eu formulo outra fórmula ali, uns vidrinhos, um estudo de outra fórmula, né? Faço a bomba. Como parte da ação, eu ponho ali nas geringonças. Tá. E como uma mação, eu ainda vou atacar. Ok, beleza. Eu uso o ponto de ênfase, pá. Não, minto, eu vou fazer um ponto de ênfase, uma mação. Ah, mas isso que eu sabia... Se tu gastar uma... Se tu gastar uma spell, me avisa, pelo amor de Deus, tá? De primeira camada, ou superior. Eu vou... Tem que ser primeira camada? Ou superior. Mas não preciso fazer, tá? É só um extra pra mim, mas se acontecer, aí me avisa. Porque a abismo e a gente são tudo, tipo, buff e suporte. É uma coisa linda. Vai, se tu não precisar, não dá nada. Eu vou dar-lhe um raio metal, cara. Beleza. Tá. Então, eu tô atacando... É um dano ácido, ela é um raio metal de terra. Tá. Ele ataca contra a distância, a destreza deles. Você vai contra quem? É contra um cara só, né? É, eu vou... Eu vou atacar o mago. Quem sabe a Bumma mata. Beleza. Contra a destreza, pode dar, Lime. Uhum. Aí, o meu ataque é, 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 sim. Óbvio. Uhum. De novo pega, ok. Um de oitinho de dano. Um de oitinho. Um é final. O próximo ataque contra força, constituição ou destreza do alvo, tem vantagem. Beleza. Eu não sei se conta agora como um ataque, porque acho que é um ataque em área, não sei se conta. Mas é, ataque em área é individual, né? Tu rodou um contra cada e o dano é um só. Então, a boa vai ser, vai ser dano com vantagem contra ele, é isso? É isso, é? Fechou, então. Deu pouco dano, mas, tipo, começou a corroer as armaduras dele, ou a roupa dele. Tá. E eu vou, cara, eu vou dar, eu vou me dar uma, eu vou me dar uma afastadinha aqui, só pra caso, caso role uma, esses maguinhos aí, jogue um, jogue um, sei lá, uma fireball de água. Você nunca sabe, você nunca sabe, pode ser, cara, você nunca sabe. Inclusive fica a dica aí, Pedro, vamos incluir isso pra uma fireball de água. Magia de água, uma fireball de água, quem sabe. Outros não, mas farasão de água. Waterball é muito cronocross, né, cara, essa é aquela bolinha. Waterball, velho, é isso aí. Waterball. Enio, é você. Bom, eu vou dar uma shillingada lá na baratadela e vou depois dar um tiro. Eu tenho uma ação rápida. Caralho, tá bom. Tá, então assim, o ataque é um contra cada um, tem que repetir quatro vezes, tá? Então aqui, aqui, aqui e aqui, na ordem, tá? De cima pra baixo. Rola quatro vezes o ataque aí. Lembrando que o primeiro é feito com vantagem, né? A shillingada é a bomba, tu tá dizendo? É, isso. A shillingada é a bomba. É a bomba. Rola quatro de vinte e a shillingada vê na ordem? É, pode ser, pode ser. Rola quatro, quatro de vinte. Quatro de vinte mais... Não tem vantagem em geral? Ah, não tem vantagem, na verdade. Só no primeiro, tem vantagem no primeiro só. Então rola cinco de vinte e os dois primeiros são... É, rola cinco de vinte. Calma, calma, é meio ótimo, melhor fazer um de cada vez porque eu tenho bônus. Mas é mais sete, né? É, o mesmo bônus em todos os ataques. Tu rolar cinco de vinte mais sete vai ser a mesma coisa que tu rolar um de vinte mais sete, mas o nível... Tá bom, Marquinhos, ó, tô confiando em você que você que faz a matemática aí. Isso aí, é o que eu ia ver na matemática. Só põe o cinco de vinte, não? Ah, tá, vergonha. É, isso aí. Cinquenta. Cinquenta. Olha aí, ó, o primeiro... Caralho, o primeiro foi dezenove, porque tem vantagem. Dezenove mais sete, vinte e seis. Então esse aqui foi um dano do caralho, tá? O segundo foi sete, mais três dá dez. Dez, dez contra a destreza, não pega. Aí o terceiro dá doze, doze também não pega. E o último aqui deu vinte e dois, aí vinte e dois pega sobrando. Tá, então pegou no primeiro e no último. É isso? É isso. Não, pegou no primeiro... É, primeiro e no último só, caralho, é isso aí. É isso. Tá bom, o mago é o que eu queria mesmo. Ah, eu vou rolar o dano aqui. Rola o dano aí. Isso é cinco de dano. Cinco de dano. Cinco é final esse dano? Eu não tenho mais que a tarde, eu não sei. É isso aí, cara. É final. Eu agora vou dar um tiro também, né? O volume tá um pouco baixo, tá? Só pra te avisar. Eu posso dar um action. Mas pode jogar isso tudo e depois tu tipo mexe nisso. Pois é, ele usou a bônus action pra usar a bomba igual ele seria? Ah, pra poder interagir com o coisa? Não, ele fez um ataque, ele tem que mirar e atacar. É um ataque. É, tá, tá, tá. Então agora eu posso dar um tiro, né? Com a tua bônus action, né? Se tem ação bônus, pode dar um tiro. Pode. Vou dar um tiro no mago. Vou dar um tiro no mago. A gente fez tudo e equilíbrio a cinco de dano, aí Ramon vai dar um tiro e vai dar tipo vinte. É isso. Treze. Treze no mago, pega. Então, pera. Treze contra a destreza dele, pegou. Lá vai. Caralho, qual que é o dano? Qual que é? Uma buia. Não é muito, não é muito. Até que o Apple dá tiro sempre carregado, atravessa a parede. É isso, é. Não, deve ser dois D4 mais alguma coisa. É pistola de dano? D4 ou D6? Se for pistola de dano, é dois D4. Se for outra, que é 33 ou quatro. É revólver que ele tem, né? É três ou não. Não lembro. É dois D6, né? É dois D4. É pistola de duelo, tá? É, dois D4. A minha também. Mas eu vou gastar... É aquela do Nero? Tem os compartimentos. Ah, é, é. Eu vou gastar um ênfase pra dar mais um D6 de dano. Caralho, beleza. Tá quadroso? Aí agora eu posso usar. Vai lá. Aí, caralho. Quinte de dano? Ramon, como é que você mata? Sim! Caralho. Caralho. Eu vou aquela esflingada, vai assim... Aí a bomba vai assim... Gambaldi, né? Vai... E nisso eu já tô mirando assim... Debaixo do polinho, na mira da pistola, assim. Já meto aquele balaço na cabeça. Vai, Lazareto, morre! E aquele... Aí... Bullet time, seguindo a bala, assim. Max Payne. Max Payne. Max Payne. Pega a cabeça do cara, assim. Do sapão, o sapão vai morrendo, assim. Vocês veem uma reação curiosa. Sai esse sangue... Os caras lá, eles... Vocês veem os três virando, olhando pra trás, tipo, meio assustados. E vocês veem aqui em cima... O bufonim sorrindo. Meu Deus! É sempre o moço, né? É ele. Eu corro. É o sorridente. Ele vai correr e pular. No que ele salta, no que ele salta, vocês veem que as mãos dele... Tipo, ele fecha bem as mãos dele. Vocês começam a ver, tipo, a energia arcana correndo pelo corpo dele. Vocês começam a ver as marcas e tatuagens que ele tem começaram a brilhar, assim. E aí você vê as pernas dele, só as pernas, ficando mais e mais musculosas. E aí ele dá um salto. Ele conjura a força anúria pra poder saltar. Então ele vem pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E ele vai usar... Aí ele cai aqui. Ele não chega a cair adjacente a vocês, né? Ele pulou ali pra baixo. E aí ele vai usar a ação pra dash pra poder escalar. Então ele vem pra cá e ele escala. Um, dois, três, e para aqui. Nossa senhora! Pulou ainda. Então ele saiu correndo, fez o pulo, caiu e foi... Subindo. Quando ele para do lado de vocês, vocês veem que ele tá com os braços inchados e as pernas inchadas e vai dando uma, tipo, uma diminuída. Ele usou pra poder ficar mais forte e... né? Enfim, é isso. Cicatriz é você. Tá. Tá ali adjacente a vocês. É... Esses três, Pedro. Qual é a situação deles? Desses três aqui? Em que sentido? Tipo, eles estão na água, eles estão aqui em cima... Eles estão na água, eles estão na água, então os três estão na água, eles estão no meio daqueles destroços. Eles ainda tão lidando com os destroços, assim. Tão lidando com os destroços e esse cara aqui, o de cima, ele tá machucado, ele tá com só, né, tá com menos da metade da vida. O de cima caiu, né? Os de baixo caem em cima, o de cima caiu, né? É isso? É, ele caiu, ele caiu. Mas eles estão prontos, né? Imaginam, não? Sim, é, é. Tanto que o... O cara usou metade do movimento dele pra poder levantar, né? Sim. E aí? Mr. Purple. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu vou fazer o seguinte. É... Cara, quando ele dá o pulo e ele cai, tipo, se arrasta no chão e vem pulando pra cima da gente, com cicatriz, ele não sabe tá em combate, assim. Ele tem muito medo, tá ligado? Então, tipo assim, a cara dele, deditivo, essas coisas, tatuagens, paradas, assim, é muito, tipo... É só uma... É uma fervorosidade que ele tem muito, que ele só gosta de mostrar. Mas ele não é proficiente, assim, ele não manja de fazer essas coisas. E ele fica com muito medo, assim. Ele não consegue agir direito. Quando ele tá com esse medo, ele fica, tipo, meio desesperado, assim. Aí ele vai indo pra trás, é... E ele tem uma... Ele tem, tipo... Você consegue ver que ele tem um monte de tatuagem que fica em volta, assim, que forma esses vários sigils, assim. E aí ele junta as mãos. Que é pra... É tipo, o que ele sempre, né... Digamos que é o que ele sempre tenta fazer. Quando ele fica com muito medo, ele sempre junta pra pedir pra que o... Como é que é? O perigo vá pra longe. Ele começa a restar o nome de várias deuses. Quando ele junta as mãos, vocês veem que faz um sigil triangular que fica certinho do cotovelo dele, a ponta dos dedos, aqui a ponta da garganta. E vai que sobe aqui no rosto dele. E fica um sigil certinho. E ele começa a, tipo, balbuciar coisas como se ele estivesse rezando. Pra maré, ou pra arquiteto, ou pra qualquer... Qualquer uma das deuses, assim. Pedro, eu vou usar meus últimos dois pontos de ênfase. Tá? Tá. E eu vou castar tufão. Ah, and so it begins, beleza, tá. And so it begins. And so it begins. Com o saco, com isso aqui, então. Tá, eu vou castar tufão. Ele é um raio de três metros, né? É, tu centra ele em um raio de três metros. Eu quero castar aqui, ó. Porque ele não pega no Boris. Tá. E a pontinha ali dele tá pegando ali no sapão. Tá, beleza. Tufão. Aí, é... O sapão tem que fazer alguma coisa? Como é que funciona agora? Então, aí agora vamos ver, ó. Tufão. Tufão, tu conjura ele, a cremazona mágica. Faça um ataque mágico contra a força de cada criatura afetada. Então, tu faz contra a força. Se você acertar, tu causa dois e dez de dano contundente em cada uma dessas criaturas. E elas são empurradas três metros em qualquer direção à sua escolha. Tá? Além disso, tu cria uma área de, né, de, tipo, três metros de raio, de ventos fortes, em qualquer ponto afetado pela magia. É, qualquer criatura que começar... Oi? Desculpa, desculpa, termina. Não, e aí qualquer criatura que começar... Tu nessa área é afetada novamente, né? Tá. Vinte e crita? Vinte e crita. Eu tô fazendo essas rezas, enquanto eu tô passando as deusas, de repente eu passo pela sombra. Você se vê numa sala escura. Você e o nada são um só. À sua volta, imagens se formam do local onde você estava. Você consegue ver os seus aliados reagindo lentamente às coisas que estão acontecendo. Você tá vendo o bufuninho enorme que olha pra trás na câmera lenta vendo a magia se manifestando. Na sua frente, uma mesa de madeira simples, um contrato em um papel e uma pena branca. E uma doce voz no seu ouvido. Minha criança, o que você precisa? Eu põe a mão no pescoço, assim, imediatamente. Lembro de todos aqueles momentos, quando eu era realmente uma criança. Quando ela fala minha criança, é quase como se ele fosse transportado, assim, realmente. É quando ele era uma criança. E ele sobreviveu graças à sombra, mas ele tem essa cicatriz terrível, assim. Aí ele esconde, ele tem vergonha. Eu preciso de ajuda pra que esse grande bufoninho seja afetado pela magia. Ele precisa estar distante de nós. Eu posso usar a sombra pra acreditar? Um ponto de sombra pra acreditar? Existe? Eu não sei como é que estão os pontos de sombra agora. É... Então... Eu também não lembro. Deixa eu pegar. Porque eu acho que não ficou o crítico garantido. Tá, é legal. Eu acho, eu acho, eu acho. É re-enrolar ou rolar com vantagem isso, né? Eu acho que é isso, é. Tudo bem, é porque eu vou precisar. Eu rolo cru, velho. E ele tem muita força. Aí, ó. O pessoal te pode usar um ponto de sombra pra fazer com qualquer criatura envolvida na cena. Refaça um teste. Com vantagem ou desvantagem, a escolha. E tu pode usar três pontos de sombra pra conjurar uma... Ó, bom. Aí tu pode conjurar uma, tipo, magia... Sim. Coisa. Tá, então... Tá. Então está on hold. É isso. Isso. Tá. Tá, beleza. Ela vai te mostrando o que vai acontecer. Você vai fazer o teste. Lembra que catarse é a última coisa que tu usa. Eu tô contando tu usar catarse é porque senão precisa mais dela. Tá. É, não. Eu nem tenho. Senão eu já teria botado nos danos aí. Tá. Mas eu acho que tá nerfado, cara. Quanto que tu tá usando de tribute conjuração? Não, eu tenho que usar força, não tenho? Não, quanto de tribute conjuração tem? É contra força. Não, é... Ah, eu tenho mais três. Eu tenho mais três. Então tu devia ter a mesma quantidade que eu de ênfase, que é oito. Tá com cinco. Se você for chamar a sombra, é mais fácil você chamar quando ele for jogar, entendeu? Sim, é, porque eu queria garantir o crit porque eu tinha entendido que eu ia jogar rodar com mais zero. Ah, eu tinha que ter oito de ênfase? Porque o cutista adiciona o... Do terceiro nível, o cutista adiciona o atributo de conjuração dele na ênfase. É, tem conexão com o arcano. É, sempre que tu subir de círculo... Igual o seu atributo de conjuração com esse atributo de conjuração, você... Ah, porra, verdade, sim. É. Também se a gente tem uns oito aqui. Ah, coisa linda. Tá. Tá, então... Tá, achei muito baixo, Toto. Bom, mas tudo bem, o zero agora não faz muita diferença. Não faz diferença, é. Tá. É. Porque tá, então eu vou ter que... Tá, tá, on hold. Mas ainda assim, eu quero garantir que essa porra vai bater. Bom, faz o teste normal. Tá. Se tu quiser depois usar com vantagem, você pode. Assombrista atenta. Tá. Treze. Treze é final? Não, não, eu vou usar com vantagem. Tá, beleza. Ah, eu queria tanto botar uma desvantagem no dele, cara. É contra a força, lembra que é contra a força, né? É, eu queria botar uma desvantagem no dele. Era isso que eu queria fazer. Mas é você que faz o ataque. Se tu passar, tu empurra ele, porra. Né, a magia... Ele não vai fazer teste. Ele só vai fazer teste se ele ficar na área. É só se ele ficar na área. Ah, tá, 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 beleza. Então eu vou, então com certeza. É isso. Agora é com vantagem. Tá, tá bom, dezesseis. Não, tu faz com vantagem, pode rodar de novo ainda. Tu refaz com vantagem. Ah, eu refaço com vantagem. Eu rodo quanto daí? Mais dois? Eu rolo mais um agora. Mais um. Eu refaço o teste com vantagem, tá, entendi. Três. Ok, então dezesseis é final? Dezesseis é final. Beleza, é dezesseis. Dezesseis pega. Quando tu puxa a sombra, né? Quando a sombra começa a se formar e ela... E você vê a imagem de um braço fino, assim, né? Ele tem traços delicados no que aponta pra aquela imagem. Tu vê o tufão se formando e o bufoninho enfiando as duas mãos no chão pra poder se segurar. E aí você vê ela movimentando um dedo, o contrato sendo, tipo, assinado, né? A sua mão assinando o contrato. E aí você vê ele escorregando. Indo, tipo, botando as mãos pra frente e sendo puxado pra trás. Dois de 10 de dano contra um dente. Isso, e ele é empurrado três metros. Em qualquer direção. É. Saca dois dedos contra o dente do cara. Imagina, o cara vai perder o dedo. Contra o dente. Contra o dente do... É isso, velho. É isso. Sessenta e dois. Mentira, foi oito. Foi oito, beleza. Oito de dano. É, eu estou botando a vida dele aqui pra vocês verem. Só com as marquinhas. Eu tô... Tá, ó, Pedro. Ele caiu ali? Então. Ele vai cair, né? Tá. Ó, tá com sessenta de vida. E aí menos oito. Ah, foi oito. O que vocês acham que vale mais aqui em diagonal? Pra cá, pra cá, né? Eu acho que... Eu acho que tem que ir pra cá pra garantir que ele caia. Que ele caia. Ele cairia? Cai. Se ele fizer isso aqui, ele cai. Ele fica fora. Ah, então beleza, beleza. Tá, beleza. Tá, então um, dois. E aí ele cai. Roda pra mim quatro D6 de dano de queda. Nice. Tá. É isso que a gente tá usando o cenário, velho. É isso. Nossa senhora, já é 14. 14, caralho. Teve um 6 em 1 ali. Pois é ok, 14 tá bom, é bom. Posso adicionar uma cena só quando eu chamo a sombra? Pode, claro. Só que é, tipo, eu tenho a sensação de que eu tô deitando na maca de novo, tá ligado? E aí ela me puxa pra cima, assim, e eu volto, saca? Mas eu sempre tenho aquela sensação de estar deitado na maca de novo. Onde eu tava sendo puxado pelo meu hospital. E os arcanistas e tudo mais. Caralho. Aí eu assino assim. E quando eu volto, eu tô com as mãos tremendo. Eu vou usar a minha reação. Porque eu gastei uma magia de segunda camada. E eu li ali que pode ser eu também. A recuperação arcana. E aí eu vou ganhar dois temporários. Dois positivos temporários. É, eu ganhei minha proficiência, né? Eu lembro que tem três bases, né? Sim, eu tenho três sobrando ali. É. Eu... Tem bônus action e movimento ainda, cara. Ah, recuperação arcana eu não gasto bônus? Não, é reação. É reação. Coisa linda, perfeito. Então, cara, e aí nisso que eu tô olhando, assim... É... Eu começo a sentir um queimar na garganta. Muito forte. Por causa que eu usei a sombra. E ela fez isso, né? Ela queimou a cicatriz com aquelas flamas pretas. E eu começo a sentir isso queimar, assim. Aí eu ponho a mão no pescoço. E vocês veem que eu tiro o cigarro. Eu ponho o cigarro pra longe. E eu faço... E sai um monte de fumaça. Muita fumaça. E eu vou entrar em afinidade. Vou usar o meu poder de elementalista. Gastar dois pontos de ênfase temporários. E entrar em afinidade com fogo. Que é o meu rolê. Que é daí. E aí eu entre em afinidade com fogo, assim. O meu olho, ele tá brilhando bem vermelhão. E eu tô... É isso. E eu tô com afinidade em fogo. Foda, fogo. Isso é. É o final do gol. Animal. Beleza. Calma, eu tenho movimentação ainda? Tens movimentação, eu ia falar. Pode andar. Amar, Adair. Amar. É isso. E eu vou correndo meio que, tipo, com a mão na garganta, assim. Meio que catando cavaco, assim, no chão mesmo. Sim. Só pra cá subir é... Custa o dobro, tá? Não sei se... Mas bem que tu andou pouco, né? Mas enfim. É, eu andei um pouquinho, né? Só queria sair dali mesmo. Ficar perto do body. Ah, que já tem uma distância ali? É mais alta aqui? É, aí é mais alto ali, né? Um, dois, três. Mais alto. Então é assim que tá o meu ponto de ênfase, na verdade. Ó, são os bichos, tá? Tá. Eles vão começar a andar. Vocês estão vendo eles ofegantes, né? Os que estão ali estão... Eles usam a metade da movimentação deles pra poder levantar, usar, passar um bônus de metade. Então eles estão com a movimentação deles um pouco complicada, digamos assim. Mas eles vão começar, tipo, a correr. Então ele vai usar um, dois, três. E ele vai fazer um, dois, três. E vai escalar pra cá. Esse vai também correr. Um, dois, três. E um, dois, três, quatro. E para aqui. E esse não vai conseguir chegar. Esse vai ficar aqui embaixo. Ele vai olhar vocês. Vai dar uns passos pra trás. E vai atacar a distância aqui no Enio. Enio, o ataque é em ti, tá? Ok. Tu vê ele puxando um... Um... É... Uma besta, né? E atirando uma besta leve, assim. E ele vai dar ali um tirombaço em ti. Esse ataque é contra a Constituição. 11, pega? Não. Nossa, aí sim! Ah, multi-ataque. Mas esse é agora contra a Destreza. 6. 1 do dado, cara. Meu Deus do céu, cara. Então ele bota o primeiro e atira. Tá! No que ele atira, tu vê que pega, tipo... Ele pega próximo de ti. Ele pega no chão. E quando ele pega, tu vê que ele bate o tio virote. Ele estoura. Tu vê que faz um impacto fodido. Aí tu vê ele colocando outro virote. E dando um tiro. E aí tenta te acertar normal. Tu escuta um... Passando de teu lado, assim. E não foi dessa vez. Esse que está aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer... Ele vai descer. Bastante segurança. Vai parar aqui. E vai fazer a mesma coisa. Ramon, vai atirar em ti, que é o que está mais próximo ali, tá? Então, primeiro contra a Constituição. 19 na Constituição. Pega? Aí pega. É, então... Agora é o dano. Então, o D8 é dano de fogo, tá? Não sei se tem resistência, mas deu 10 de dano. Sendo que desses 10, 3 é de fogo. Tá bom. Tá bom? Ele dispara. E no que acerta em ti, ele... Assim, tu consegue ver ele... O virote acertando em ti. Ele abre e ele estoura no teu ombro, assim. Dá uma puta explosão, assim. E tu consegue ver. Tipo, é um virote arcano. Ele tá com ele... A pontinha dele é, tipo, encantada, assim. E agora ele vai dar o ataque normal. Contra a Destreza, agora. Deu 23. Caraca! E agora é o dano normal. Deu... Ah, tem mais 2, desculpa. Então, deu 3. Caiu 1 no dado. Mais 2, 3. Fazer o quê? É isso. A vida é assim. Batata, é você. Pode crer, batata, velho. Batata vai fazer o quê? Batata tá paradinha ali, ó. A batata tá ali, ó. Paradinha ali, ó. A carinha dela ali, ó. Batata vai dar um coice nesse maluco. Batata vai dar um coice nesse cara que tá do lado aqui. Vai lá, pode dar. Ela tá de bobeira? O maluco tá de bobeira? Tá de bobeira. Não. Não, não é jeito. Esquece essa rolagem aí. Rolou o dano do tiro. Pose, pega. 12. O ataque dela é contra a destreza? Contra a... Destreza. Destreza, não pega a 12. Contra a Constituição. Constituição? Constituição pega. Pega. Caralho, aí sim, hein. É, porque é o casco, né? É. Porraça. Não, perdão. Era destreza mesmo. Tá, então... Destreza. Não foi. Não pega, né? Não pega. Então é isso que a Batata faz. É... Na real... Não, eu vi a... É cuzão. Vou não. Beleza, é isso? É isso? Beleza, então. É isso. São os magos. Ou melhor, é o mago, né? Ele vai... Ele tá aqui em cima. Ele vai se deslocar pra cá. A pontinha ali, onde quase... Onde caiu e eu vou ter que puxar a régua. Pra poder ver se dá ou não dá. 12. 12 não dá. Pode confiar. Cara, pior que eu acho que não dá mesmo, cara. Pior que eu acho que não dá, cara. Eu não faço ideia do que que é. Esse é o bom aginário que os criaçados que elas... É, então... É, não dá, cara. Não dá. Ele queria jogar aqui, ó. Não dá. É, ele vai... Ele parece que é os amigos dele também. Não, não. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Ele vai fazer uma outra parada. Vocês veem ele, tipo... Ele apontando na direção de vocês... A mão dele, assim. Os dedos. Ele começa a falar umas palavras arcanas. Dá pra, tipo, perceber cicatriz. Que ele tá começando a conjurar a magia. E tu vê que é uma magia de evocação. E na ponta dos dedos dele, Começam a se manifestar lanças de água. Ele levanta elas e ele arremessa. E tu vê... Ela voando. É uma lança em cada um, tá? Ele vai dar mísseis mágicos. Fazer um D4 mais um. Em cada um de vocês aí, tá? Não tem como... Caralho, cinco. Cinco de dano em cada um de vocês é dano de força. Que ele... Ah, não. Ele substitui por frio, desculpa. Tá vendo a vixadeira aqui. É dano de frio, tá? Cinco de dano de frio. E aí, Roxo. Cicatriz percebe que ele entra em afinidade com a água. Tu começa a ver, tipo, a água voando em volta dele, assim. E ele passa. Boris, é você. Eu tento gritar assim, Thaliana. Ah, tá? Pra poder, sim. Avisar a galera. Só que é tarde demais, né? E aí, quando eu olho pra ele, abaixo, eu olho pra ele. Ó, e cinco de dano geral? É. Tô machucado. Cê tá com... Quanto que tem de HP? Nove. Não, no total, desculpa. Quintet sete. E quanto que tu tem de ponto de ênfase no total? Cinco. Tá. Pronto. Beleza, então... Ele tá machucado. Boris, é você. O que que você faz? Altas. Caralho, Marquinhos tá refletindo ali, cara. Marquinhos tá deep in the tank. Deep in the tank. Depois é o Enio e depois é o Sapão, né, cara? Depois é o Enio e depois é o Sapão. O Sapão que tá lá embaixo, né? Tem que lembrar disso. Ele está lá embaixo. E tem que lembrar que existe a área do Tufão, né? É uma área de três metros de raio. Deixa eu desenhar ela, Rojo, pra eu não... Tá, beleza. Aqui, ó. É... Não, tu consegue mexer essa área? Dá pra fazer... É, três metros de raio seria, tipo, isso aqui. Eu acho que... Eu não sei se eu consigo. Eu posso dar uma olhada aqui na magia. Por isso aqui. Você cria uma área de raio, de vento esforço, qualquer ponto afetado pela magia, qualquer criatura que começar o turno nessa área afetada novamente. Repito o ataque mágico. 2D6, contundente, daí a movimentação da criatura 1,5 metros em qualquer escolha. Não diz que eu posso movimentar a área. Não, a área fica fixa. Ela fica fixa, ela fica fixa. Onde que tu quer? Ela tava um pro lado daí. Assim? Isso, aham. Pra baixo, tem um pra baixo. Aqui. Então tá. Então essa é... Essa é a área. A gente pode usar ela pra... É, tentar... Dá pra fazer, né? A volta dela, né? Dá pra tentar jogar a galera pra dentro também. Pode ser também, velho. Também rola. Também rola. Tá machucado o N, é isso? O N tá machucado. Se eu jogar uma... Eu consigo jogar uma bomba que afeta esses dois, isso aqui? Qual que é a distância que o botapão ali embaixo tá? Não, não. Ele tá muito, muito baixo. Não tem como. Tá muito embaixo. Posso me perguntar rapidão? Pode, claro. Reação, ela... Ela é a partir de mim? Tipo, a minha reação volta no meu turno? Ou é... Volta, volta no... Não, volta no começo do seu turno. Do meu, tá. Beleza. Eu não tenho reação até o meu turno. Beleza. Cara, eu vou... A galera tá muito separado, velho. Eu não tenho nem range pra matar. Tenta matar aquele cara lá. Hum, e agora? Eu vou primeiro, eu vou avançar aqui. Tem dois malucos, né? E com a minha ação, eu vou usar Curar Ferimentos no N. Let's go. Ok. Eu posso... Nesse nível, eu já posso melhorar as magias? Com ênfase? Ah... Pode, pode. O que... Eu não lembro se tem um Mio aqui. Não, a não ser que ela diga. Mas não tem nada. O que que tu quer melhorar? Curar Ferimentos? A Mio ainda tá... É. Pode. É mais dois de ênfase pra recuperar mais um D8 mais um. Mais dois de ênfase pro... Um D8 mais um. Você vai criar dois D8 mais... Um mais seu atributo. Vale a pena. Eu vou agradecer muito, hein? Acho que vale a pena usar um... Gastar... E aí eu já posso usar a recuperação arcana em mim mesmo também, né? Poderia. Tá, então... Tá, então... Se o... Eu não me lembro, se o círculo da magia for maior ou é mais forte? Se o quê? Desculpa. O círculo da magia for maior ou é mais forte? Conexão arcana? Acho que não, né? Não, não tá escrito nada. Não. Não, só recebe igual ou igual ou igual com geração. Então vai ser isso. É bônus de proficiência, é bônus de proficiência. Então eu vou gastar... Aí eu gastaria três e já recupero três. Recupara dois, é bônus de proficiência. É bônus de proficiência. Proficiência ou congeração? Proficiência. Eu acho que é proficiência. Aqui tá pra mim. Proficiência, é verdade. Eu achei que era congeração. É, tu ganha dois... É, tu ganha dois... É, isso. Eu gasto um, então. Não, não. É que... Não, tu gasta três e tu ganha dois temporários. É diferente. Sim, sim. É diferente. Mas eu... É, sete e tá. Quatro. Eu vou botar o temporário aqui no trabalho. Tá. E recupero... Aí vai ser dois de oito. Mais quanto? É um de oito mais um que dá? É, dá mais um de oito mais um. Então são dois de oito mais dois. Uh, nice. Olha bem. Mas o teu tempo de chave de congeração é qual? É isso. Então é isso. É mais quatro. Que é o... O ênfase a mais dá um de oito mais um. A mais. Ah, verdade. 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 Então é isso. Então tá... Mais dois ainda. Deu dezessete. Deu dezessete no total. Dezessete. Queimei as costas do ênfase ali. Eu arranco a seta da besta e já fecho com a mão assim, tipo, eu arranco, põe a mão e queimo. Beleza. É, cura de combate, né, cara? É isso, é. Exatamente, é. Aí com a minha ação bônus... Se eu der uma bomba pro ênfase... Ah, ele tem que usar ação pra atacar, né? Tem. Mas eu vou... Com a minha ação bônus eu vou preparar uma bomba de... Uma bomba grudenta. Ok. Tá. E daí eu vou vir pra cá. Eu consigo ver através do futefão? O futefão, tipo, bloqueia a visão. Não, dá pra ver, dá pra ver. Ah, não, mas ali em cima é alto, né? Oi? Um. Aqui onde eu queria vir é só... É uma subida, né? É uma subida. Mas tu deu só, tipo, um, dois... Aí tipo, três, quatro. Ah, eu conseguiria um, dois, três, quatro. É isso? Eu acho que seria isso, não é não? É isso, é isso mesmo. Eu vou vir pra cá, então. Cinco, seis. Tá bom. E daí eu passo. Enio, é você. Acho que você tá mutado, vamos. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero... Vamos ver se eu consigo fazer isso aí. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero chegar atrás desse caninha aqui, ó. Tem o tufão aí, não esquece. É, tem o tufão aí. Oh, fuck, é verdade. Então eu vou chegar aqui mesmo. Ah, eu não preciso me mexer. Mas eu quero pular atrás desse cara e usar ele de escudo, tá ligado? Usar ele de escudo? É, tipo assim, cala a boca aí, desgraça. Vou deixar ele na minha frente. Tá, beleza. Ok. Tu quer dar um grapple? Cara, eu preciso fazer pra fazer isso. Tá, tu quer agarrar o cara. Isso. É isso? É. Mas peraí, tu vai agarrar qual? Aqui pra mim tu tá aparecendo... Tu tá no mesmo local. O de cima, o de cima. Que tá do lado... Ah tá, beleza. O ali. Tu vai ter que fazer um ataque de, tipo, destreza contra a destreza dele. Não armado, não é? Com a sua arma. Um ataque corpo a corpo. A sua proficiência, mas a sua destreza. Se você passar, você agarra ele. E aí você tá dando grapple nele e tá botando a arma na cabeça dele. Ele tem destreza alta, né, esse filha da puta. Mas vamos tentar. Vai lá. Vamos lá. Então é só minha destreza no caso, né? Mais a proficiência. 18. Caralho, mais dois ainda. Então vai pra 20. Vai pra 20. Beleza, você agarra ele. Dá uma proficiência, pô. Pode querer 20. 20. Tá segurando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer que eu esqueci, Pedro? Eu tenho o meu poder de sombra. Porque eu sou sombrio. Caralho, tá. Eu vou usar, eu consigo intimidar esse cara enquanto... Ah, é, estimulação. Boa. Eu tô com a arma na cabeça dele e vou usar meu poder de sombra. Tipo, minha voz de cara. Beleza, tá. Minha rolaje de carisma contra a dele. Contra a sabedoria dele. É isso. É. Pode fazer. Sabedoria, caralho. Tá. Uh. Gostei da reação do Pedro. Caralho, sabedoria. É, eu fiquei tipo, hum, sabedoria. Hum, vai lá. Rola aí. 19. 19. Caralho. 19 é final? Acho que sim, né, cara? Não tem nem como, tipo, enrolar. É. É isso, pega. Beleza, ele está amedrontado. Você está segurando a cabeça dele, ele está amedrontado. É, tipo, eu estou com a arma na cabeça dele, assim, falando, nem um passo, filho da puta, senão você morre. Caralho, tá beleza. Fechou? Ele está parado ali, ele está parado ali. Tu vê que o cara que está do lado, que no caso é esse de baixo aqui, ele dá uma titubeada, tá? Ele chega a titubear, ele dá aquela vacilada, assim, de ele vai para frente, ele volta um pouco e você consegue perceber que ele está segurando, tipo, uma... É uma daga bem grande, assim, né, uma peixeira mesmo, aquela, né, faca grandona. Ele abaixa ela um pouco, assim, fica um pouco vacilante. Como, Pedro? Quem que fez isso? Quem que está sem miltão? Esse cara de baixo aqui, que está do lado do batata ali. Fechou? Fechou, fechou. Beleza. Meu Deus. É o cara lá de baixo. Tem o cara lá de cima, tem o cara lá de baixo. Tem o cara lá de baixo, tem o cara lá de cima. Ele vai subir. E quando ele chegar aqui adjacente a ti, Enio, ele vai olhar o que estava acontecendo. E ele vai, tipo, entrar para poder ocupar esse espaço. E o que que ele vai fazer? Ele vai tentar te dar um grapple para te jogar ali de cima. Com o cara, o outro cara vem. Com o cara, exato. Então tu vê ele... Cara. Eu vou atirar. Ok, ok. Tu vê que ele está subindo, tchá, 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 tchá. No que ele vê que está ali, ele olha para ti, rola direto o dano da arma. Você vai dar um tiro na cabeça do sapo. É. Caralho, que grosseiro. Você vai dar um tiro na cabeça do sapo. Vai lá, rola aí. 2d4 mais... Quanto que tu está de dano? 2d4 mais... 2d4 mais 3. 2d4 mais 3. E você sabe que a queda é 4d6, né? 8 de dano. Tá. Foi 8 de dano no sapo. Isso. E agora, peraí. Agora o sapo vai fazer o ataque contra a sua força, tá? Aí, pô. Achei, pô. Caralho, 24, velho. Tinha que cair um também, velho. É, não. Ele te cata e ele te arremessa lá para baixo. É 4d6 em vocês dois. Ele não pode usar o corpo do cara. Caralho, 12 de dano. Não, não, não. É nos dois. Pode marcar 12 de dano aí, mas o sapinho também toma. E ele ocupa esse espaço aqui. E ele olha a batata e multi-ataque. Agora vai dar um soco na batata. Meu Deus! Fica da puta, velho. Ele vê a batata, lá vai ele, cara. 13 contra destreza. Agora ataque normal, pega? Peraí, deixa eu ver a faixa da batata aqui. Caralho. Desde na batata, pega. Puta que pariu. A gente não tem uma catástrofe da mesa? Tem, tem. Tem uma da cena. Não, a gente gastou. Gastou? Não, ainda mudou. Mudou a cena. Não. Mudou a cena. Essa é uma cena nova. É... A gente podia... Teria para usar para reduzir. Aqui, tem mais... Desculpa, tem mais 3 aqui, tá? Deu 5 de dano na batata. Ele deu um soco na batata. Ele deu um socaço. Ele deu um murro na cara dela. Tipo assim, a cena, na real, foi tudo meio rápido, né? Ele começou a escalar. Vocês veem ele, tipo, enfiando a mão na pedra e subindo. Ele olha o N. Ele cata o N e puxa. E no que ele puxa, vocês escutam um... Um blum, né? E aí, vai tanto o N quanto o sapo caindo para trás. No que ele termina de subir, vocês veem ele ficando sobre uma das mãos para baixo, assim, e com a outra, ele vai dar um soco na cara da batata. Daquela câmera ali. E aí, cara, quem tá mais perto é a batata. Ele tá dando porrada nela. Foda-se. Cicatriz, é você. Caralho. Como é que é fala, Pedro? Falar é ação livre. Tá, eu vou virar então pra Boris. Alguma ideia? Eu falo, velho, se nem a batata está sendo perdoada, velho, agora é só. É violência, velho, tem muito prazer. Eu falo, eu acho que se a gente matar o grandão, os outros podem se render. Cara, ô, ô, meu Deus, velho. Ai, cara, não. Porra, eu não tô mais ouvindo a música. Tá. F5 de novo. E aí? Eu vou, cara. Calma, eu já sei o que eu vou fazer, só preciso... Tá, beleza. Eu vou fazer cocô, eu já vou. Dá. É isso. Vale, vale. É, cara, o... Tirar a arma é ação livre, né? Tirar a arma, é, sim. Isso, tá. Então, eu vou... Eu vou vir pra trás. Primeira coisa, eu vou me afastar aqui. Pra, tipo, tentar usar a pedra, né, depois ali. Eu vou tirar a arma. Quando eu tiro a arma, eu tô botando ela pra frente, eu tô com o dedo pra fora. E eu encosto na lateral dela. O todo, a lateral da arma, ela é... Ela é também, tipo, cravejada com coisas de símbolos e tudo mais, e alguns riscos. E quando eu boto meu dedo do lado da arma, não no gatilho, do lado da arma, fecha um sígio através do meu dedo e risco o meu corpo inteiro até a garganta. Eu vou dar raio elemental. E aí o raio elemental, ele vai ser projetado através da arma, né? Mas eu não tô com o dedo no gatilho. Sim. Ele vai ser só projetado através dela. Pum! E eu tô com afinidade com fogo. Eu vou fazer raio elemental de fogo. Então eu vou botar o meu... Sua proficiência no dano. É. Um daninho extra. Tá. Eu tenho mais ataque por estar em afinidade? Não, né? Só mais dano. Só mais dano. Raio elemental é contra a destreza, né? Contra a destreza, é isso. Raio elemental é contra a destreza. Só achar que eu pago direitinho. Tá. Isso. Então é D20 mais... Proficiência mais o teu atributo de congeração. Vamos lá. Que no caso... Você é D20 mais 5, então. Meu! Sete é final? Eu consigo usar... Surtudo? Tu pode usar Surtudo? Eu acredito que tu pode usar... Sim, tu pode usar aquela... Teste que vai ser realizado. É, teste. Pode ser teste. Tu tem dois... Tu gasta um. Tu tem dois disponíveis? Tem, né? Tenho. Eu não gastei no raio elemental, naquele é truque. É verdade. Tá. Eu tenho três disponíveis. E aí eu vou... Eu vou... Re-rolar. Beleza. Dezenove. Dezenove é final? Dezenove é final. Beleza. Dezenove pega. Tá. Coisa linda. Uhuhu. Então... Caralho, velho. Eu dou o tiro, só que eu fico assustado. E aí o tiro pega no tufão e curva. Caralho, velho. Tá, eu ia dar aquele... Beleza. O fone, porque não é tiro, né? Na verdade, é o raio elemental, ele curva no tufão, porque é o da sorte, né? Não foi um tiro. Boa. E aí eu vou dar... Então eu dou um D8 mais três. É isso? Um D... Não, o raio elemental... É, mais dois, né? É a tua proficiência, né? É a minha proficiência, deixa eu ver. Afinidade... Eu considero afinidade com o elemento, recebe resistência no dano social do elemento, seu bando de proficiência como dano extra. Isso. Exatamente. Então, um D8 mais dois. Então? Vamos, maluco, trêszão de dano, velho. Umzão no D8, como que não? Boa, boa. É isso aí, três de dano. Três de dano. Cara, minhas rolagem hoje... Caralho, foda, velho. Cara, isso é muito triste, cara. Quando tu faz uma puta parada massa. Mas é isso, né, cara? É isso. É isso, é isso. Beleza, mas ele tá em chamas, né? Ele tem que usar uma ação bônus pra poder apagar. Isso, obrigado. E aí, tipo, exatamente, tem isso. Como eu usei do... Ele precisa usar uma ação bônus pra apagar chamas até o final do seu próximo turno, ele sofre um D6 de dano contínuo em chamas, isso. Beleza. Fechou. Terminou o teu turno? Eu posso? Uhum. É, beleza. Então, são eles agora. Vamos começar pelos caras que estão aqui. Esse aqui vai correr. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele para adjacente ao Ramon aqui em cima. Meu Deus, como é que a gente vai tirar o Ramon? É, Ramon, você tá no chão, ele vai te atacar corpo a corpo, ele tem vantagem, tá? Ele vai te atacar com a adaga dele, então, lá vai. Com vantagem, então. Rodou ali, foi 20. 20, imagino que pega contra a sua destreza. E aí vai dando, né? Imagino que pega. Mas o dano é baixo. 23. 30, não, brincadeira. 6. Isso é dano de perfuração. Eu rolo um D4, dá 32, eu sei animal, cara. Não, beleza. E a adaga fica presa em você. Ele enfia a adaga em ti. E aí tu vê ele puxando um fiozinho. E indo na sua direção. Paralho. Pra poder me estrangular. Meu Deus. O outro que está adjacente a você, Ramon, ele se levanta, gasta bônus action em metade da movimentação, ele se levanta. E aí ele vai usar a ação dele pra poder te atacar com a adaga dele. Crítico. Caralho. Meu Deus. Caralho, Ramon, crítico. Eu posso usar a soltube em outra pessoa ou não? Não, é você. Vaca. É, Ramon, dano do crítico então. Quanto de vida que tu tá? 12. Agora eu tô com 7. 7? 8 de dano. 8 de dano. Tá, a gente tem uma catástrofe do combate. Da cena. É, tem. Precisa pra reduzir. Reduziu o dano? Não, galera. Relaxa, relaxa. Relaxa? Como relaxa? Relaxa. Relaxa comigo, né? Ah, não, mano. Se tu cair, tipo, já era o combate, velho? Eu posso dar outro tufão. Eu não sei o que fazer com isso, mas eu posso. Se tu cair, já era? Eu acho que o combate vai pro saco, né, Alvo? Pra ser bem sincero, mas... Tipo, cara, tem um brother, tem um mago com 44 de vida lá em cima ainda. A gente tá fugindo, a gente vai ter que fugir. Acho que ele vai ter que fugir também, é, velho. Usa a catástrofe ou não usa? Esse dano é final? Tem um pot de cair. Catarze, é, catarze. Acho que a gente usa catarze. O Ramon não pode cair, eu também acho que não. É, rolamo. Então, Ramon, rola um D6. Rola um D6. Tá. Depois, Ramon... Da live, né, tipo... É, 6. Uh, tá. Beleza, então você toma só 2. Você toma só 2. Tá. É, bom, não terminou, né? Tem um cara que tá aqui em cima. Que está adjacente à batata, ele vai atacar a batata, foda-se. É, Ramon, ataque na batata contra a destreza dela, com a adaga. Ai. Deu 14 contra a destreza dela, pega? Pega. Pega. Então, beleza. Então, um D4, mais 3, de perfuração. Deu 4, e aí a adaga fica presa, ele saca... A mesma coisa, ele ataca e ele saca a parada pra poder estrangular ela. E o outro maluco que tá lá atrás... Os caras vão ter seguido de zóia, velho. Caramba! Esse cara não consegue atirar, ele vai andar só. Ele vai andar aqui pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tá contornando. Deu pra ver que ele desceu pra cá, tá? Ele tá contornando ali embaixo. Batata, é você. Batata, tá tankando, velho. A Batata vai dar um desengage aqui pra sair do bololô. Tá. Ela vai chegar perto do bolos aqui. Ela vai cuspir ácido nesse sapo. Em qual sapo? No sapão? No bufoninho. Tá, pode dar, ele. É... Tá. É um D20 mais 4. D20 mais 4 contra a Constituição. 23. Caralho, 23. Nossa, 23 pega sobrando. Toma um D8. Pode rodar. Um D8 te dando ácido. Tá, beleza. Fechou, afetou ele. Ok. É isso? É isso. É o mago. O mago vai... Ele vai dar um raio elemental de água no Ramon que tá ali, no Enio. Só que você tá deitado, né? Você tá deitado? É, tá. Então ele tem desvantagem. Desvantagem. Eu vou rodar aqui, tá? Eu vou rodar duas vezes e pego o mais baixo. Então, cara, 2 e 4. Tipo, não pega. Beleza. Vocês veem um raio de gelo saindo e não acerta. Ele fica pensando um tempo e vocês veem ele voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele foi lá pra trás. Vocês veem, ele voltou na ravina, né? Ele foi mais pra trás nela, tá? Boris, é você. O que é engraçado vai fazer, velho? A gente vai fugir. Eu vou perguntar pro Boris. Eu não sei como é que tá o Enio. O Enio, grita aí. Como é que tá aí? Eu vou tentar segurar o sapão, velho. Eu tinha feito uma bomba grudenta antes, no turno anterior. Tá. Fez a grudenta, né? A grudenta. E eu vou... Desculpa, o sapão tá em chamas. Isso faz diferença? Não. Não, não. Tá, dá pra você. Tá de boa. E cara, é isso. Eu vou tentar pegar esses dois aqui. Com a bomba grudenta. Tá, beleza. O ataque é contra... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é contra força, mas não tenho certeza. É, contra força de cada alvo em 3 metros, tá tipo explosão. Eu rolo contra força, não é isso? De 20 mais 5. É. 12, tu fez contra quem? 12. Esse é contra o grandão? Não, contra o pequenininho. Tá. 12 é final? Eu devia ter denunciado antes, né? Não, tudo bem. Eu comi bola também. Se eu pedir a sombra, vai ser uma... Seria um ponto pra cada rolagem, né? Ou seria pra o ataque? Não, é pra uma rolagem. Pra uma rolagem, né? Tá, então vai ser o 12 no pequenininho. Tá. 12 pega. Beleza. Então ele está grudado. Um D20. Aqui. A gente fala duas vezes já. 12. Uh! Acho que dá. Acho que 19 é alta. Tá. E 19 é o grandão. 19 pega. 19 é alta. Pegou. Tá, então os dois... Os dois estão grudados. Estão grudados. Eles precisam usar uma ação pra repetir o ataque contra o teu ataque de congeração. Se ele passar, ele rompe. Senão ele fica preso. Ele fica preso. Show. Então a gente está aprendendo de segurar o grandão. Isso. Aí eu grito pro Enio. O grandão está preso. Fez pro Enio. Você vai ajudar? Eu não sei. E o que você vai fazer, Boris? Tu vai ficar aí? Não. Eu vi o pequenininho. Tem mais um pequenininho embaixo, né, cara? Eu vou... Com minha outra ação... Com uma ação bônus. Isso foi uma ação de ataque, né? Uhum. Uma ação padrão. Com a de bônus, eu vou preparar uma ação e uma pação de cura. Tá, beleza. Beleza. E... Pois é, não... Não diz que dá. Não, ela é arremessável. Seria interessante, né? Não, é arremessável. Tá, isso eu tenho que mudar o texto. É verdade. Pra dizer que a gente pode reemessar tanto poção quanto bomba, né? É. Será a mesma regra da bomba, daí, no caso? Acho que sim. Tem que ver como é que a gente vai fazer isso. Mas acho que dá pra... Acho que é de boa. Eu acho que é interessante. Eu poderia ter um jogado lá na cabeça do N. É, só que lá... Só que tu não tá vendo, né? O N tá lá embaixo, né? Não sabe... Vai cair nele, né? Ah, mas eu posso ir movimentar. Então, se eu pudesse... Se eu viesse, por exemplo, aqui assim. Talvez daria. Talvez daria. Pega o grandão. Mas é uma poção de cura, pô. Ah, é uma poção de cura? Então, tá bom. Eu já aprendi ele com uma coisa. Mas eu não... Eu vou ficar... Eu vou ficar aqui, né? Porque eu não vou conseguir arremessar agora. Eu já usei imersão. Eu vou preparar e vou ficar ali. Na próxima... Eu grito pro Enio. Se tu subir, eu consigo te ajudar. Eu vou tentar. Ok. Aí eu passo ali. Tá, beleza. Então, fechou. Tá, tá tankando. Enio, é você. Você tá naquela situação em que você está caído. Tem que lembrar disso. Tem que usar bônus action e metade da automovimentação pra se levantar. Então, calma. Eu quero... Eu consigo não levantar. E fazer o quê? E atirar deitadinho? Você tem desvantagem. Vai ter um Reaper mesmo? É desvantagem? É desvantagem. E quem que você vai atacar? Eu queria atirar nos dois. Tadinho, assim, ó. Ah, é maneiro. É maneiro. Eu não vou negar. Eu não vou negar. É maneiro. Mas você tem desvantagem. Você tem desvantagem. É legal, é legal. É maneiro. Mas você tá com desvantagem. Ah, valeu pra isso que eu quero achar uma sombra, velho. Eu vou. Eu vou laxcar. Beleza. Beleza. The rule of cool, mano. The rule of cool. The rule of cool. Tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser dois ataques? É, é, é um encado, né? Encado. Vai lá, primeiro contra o da direita, vai. Nossa, não. Dois, mais sete, nove. Nove. Nove é final, nove não pega. Agora contra o outro cara, vai lá. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom no Zex. Então. Esse pega. Uh, 24. 24 pega, 24 pega. 24 pega. Eu vou chamar a sombra. Ok. Ok. Mamãe. Chamou a mamãe. Ok, this is interesting. This is interesting. Pô, Pedro, faz o favor. Se pegar, vai ser bonito. Ah, puxou. Tá, beleza. Você se vê nessa sala escura. Você já esteve aí antes. Contrato à sua frente. E você viu o tiro sendo disparado e acertando a cabeça dele, né? Tipo, você efetivamente acertou esse cara aqui de cima. Mas o outro tiro parece que não vai pegar. Pode não dar de ideia? Acho que eu não. Pode, sempre pode, sempre pode. Sempre pode chamar a sombra aí. É isso, sim. Eu cheguei pela sombra e falei assim, mudei de ideia. Ah, lá é uma infalça. É isso, lá é uma infalça. Ela provavelmente vai responder, tô mais que acostumado aí. Exatamente, é. É o que mais acontece, né? Não, não é muito bem. Tá, beleza. Rola o dano no cara de cima aqui, então. Pô, dá pra matar, hein. Cara, dá pra matar os dois, né? Pois é. Eu vou gastar mais um ponto de ênfase pra dar mais um destino de dano. Tá, beleza. Faz dali. Essa galera tá tudo lá embaixo, né? A gente não consegue ver. Tão todos lá embaixo, é. Caralho! Nossa senhora! 17 de dano! Caralho! Maximum damage, velho! Podia sobrar um pouco de... Podia sobrar dando pro grandão, né? Sobrava sete ali. Cadê? Que ó, que ó... Uau! Como é que você mata, cara? É aquilo, cara. Eu vou, eu sei lá, fudido, caio, cruzo os bracinhos com a pistola assim, ó. Pá! Um ele pega, a cabeça assim, ó. E o cara fica meio em pé, tá ligado? Encostado na pedra. E o outro, a barra passa, né? Passa a perda. Caralho! Oxe, tá dando um pouco de retorno no teu ódio, desculpa. Beleza. O cara, no que explode, cai o sangue assim, cai o sangue e dá aquela olhada pro lado. O cara do lado, ele tá bem assustado assim. Sabe, ele dá aquela considerada assim, ele olha pra cima pra você ver o que tá acontecendo lá em cima, não sabe muito bem o que tá acontecendo e continua olhando pra ti com cara de quem tá puto. Olha pra ele e fala, vai embora. Ok. Ele quer morrer. É, é o Buffonin. O Buffonin tá preso e está em chamas. Então as coisas vão, as coisas vão aos poucos. Então primeiro ele, bom, ele vai sofrer um D6. Então ele sofre um D6 de dano de fogo já. Ele tem que escolher se ele se solta ou se apaga, né? Então é que na verdade um é equação bônus, outro é equação padrão. Ah, desgraçado. Tá. E aí agora ele vai fazer o seguinte, então ele tomou esse dano, bônus action, ele vai apagar, então ele já não tá mais em chamas, tomou um D6 mesmo, não tá mais em chamas. E aí o segundo, ele vai tentar sair. Marquinhos, é um teste força contra o teu teste, tá? Vai ter que enrolar um teste. É, do teu atributo chave. Do seu atributo chave. Do seu atributo chave, né? Tá. Ele faz e eu faço também, é isso? É, um teste oposto. Quinze. Um. Treze. Ninguém tem catarse, né? Você tá, Ramon, você tá mutado. A cena a gente não usou, usou. A gente usou pra reduzir o dano. Usou, cara, eu acho que é isso. Porca. Cara. Bom, ele vai gastar a ação dele, né? É. É, ele só pode se movimentar. Ele já gostou a ação e já usou a ação bônus. Ele tá, tipo, sem ação. Ele vai só andar. É isso que ele vai fazer. Eu fiz, eu pensei, na luta contra o demônio, eu chamei a sombra de exatamente uma situação assim, né, velho? Caralho, é verdade. Pra o demôniozão lá rerolar e continuar preso, pra gente fugir. Será, velho? Você sabe que se você chamar a sombra, ele refaz com desvantagem. Ou você refaz o seu com vantagem. Eu acho que é mais jogo do fazer o teu com vantagem, porque ele tirou 10, velho. Tá no meio a meio, na real, né? É. Se você quiser, sabe que vale pra ele usar a sombra pra isso, cara? É... Usou a ação, o urnio, depois... Depois é o cicatriz. É. É, e eles estão os dois juntinhos ali, né, cara? Eu falo, eu posso tentar empurrar ele lá pra baixo. Tu não pode ser dois tufão ao mesmo tempo, né? Concentração, né? Concentração, mas quando ele for puxar, é o outro. Fazer dois tufão separados, e ficar, tipo, jogando um pong no cara. Desfaço o urnio e gasto meus últimos dois ênfases, boto, tipo assim, quase como se eu estivesse gastando dois ênfases pra arrastar o tufão pro lado. Tá, eu vou chamar a sombra. Caralho, tá? Beleza. E daí, porque se ele se mover, ele vai colar na gente aqui embaixo. É. Se ele colar na gente aqui embaixo, fodeu. Caralho! Tá, então, e eu não jogo ele pro lado então, porque ele vai continuar preso, né? Tu vai continuar preso. Mas tu vai dar dano neles, né? É, não, porque daí é que eu tenho outras formas de dar dano. Que eu acho que é melhor. Agora, basicamente, esse combate é uma corrida de dano. É. A gente tem que dar o máximo de dano que a gente conseguir, que é isso. Porque, tipo, ele preso, Pedro, o tufão vai empurrar ele pra fora? Ah, sim. Tu movimenta ele, né? E aí, ele vai ficar preso lá embaixo ou ele vai deixar de ser preso? Pois é. Ele carrega a condição. Ele carrega a condição, porque ele tá, tipo, com as pernas. É isso, né? Foi aquela cola que, tipo, secou e... Tá, fechou o máximo. Você vai chamar a sombra mesmo? É isso? Ela tá aguardando, assim. Meio descrente. Beleza, você tá vendo a criatura... Ele tá começando a arrebentar alguns, assim, em câmera lenta. Você sabe que a sua magia talvez não seja forte o suficiente. E a sombra te dá uma outra possibilidade. Aquela doce voz no seu ouvido permite que você gaste um pequeno pedaço de sua alma em troca disso. Ele rolou 10. É, vou rolar com vantagem. Eu acho que vai dar mais de jogo. Ou não? Ele rolou 10. Não, eu rolei mal. É, tô no mal. 2D20. KH1, né? Isso? K1, K1. 2D20, K1 mais 5. Mais 5, é verdade. 19. Vamos, Marquinhos. 19. A sombra se reforçou. Fortalecem a cola. Isso, exato. Tu vê ela, tipo, ocupando os espaços que ele já conseguiu arrebentar, assim, sabe? E ele volta a ficar preso novamente e a sua sombra diminui mais um pouquinho. Isso aí. Segundo pontinho. O próximo começa a seguramento. Caralho. É isso. Segunda sessão. Aí ele fica parado. Cicatriz, é você. Então, beleza. Eu vou executar a segunda parte do plano. Tá. Joga esse quadrado inteiro, Pedro. Tipo, um quadrado pro lado. Tá ligado? Mas tem que acertar antes, né? Não, mas... Ah, tá. Tu vai congerar ou tu for um de novo, né? Isso. Aqui assim? Ou aqui assim? Vem aqui, ó. Pega nos dois. É, um quadrado pro lado, isso. Um quadradão gigante. Ah, um quadradão inteiro pro lado. É, uma área pro lado. Aqui então, assim. Isso, é, exatamente. Perfeito. Caralho, top. Então tá, faz os ataques então. Dois pontos de ênfase. Cara, tá sem nada? Sem nada. Caralho. Deus do céu, cara. Sem nada de ênfase. Ai, que desespero, velho. É, mas é isso aí, velho. Nossa senhora. Do or die, velho. Do or die, é. Do or die. Não, perfeito, porra. É isso. Se for pra bolar iniciativa, é desespero. É isso mesmo? Tá, tu vai fazer... É isso, né? Tá, então tu vai fazer o ataque. Eu vou guardar a arma, eu vou fechar os dois braços. E aí eu vou, tipo, meio que fazer um movimento como se eu estivesse catando a magia e empurrando ela pro lado. Aí eu tô falando, vai girando e passando pro lado, assim. Tá. E aí eu faço o teste contra cada um deles. É, é um contra cada. É de cada. Faz primeiro contra o pequeno, então. Eles... Por que eles estão presos e eles estão com desvantagem? Você tem vantagem. Porque tu que faz ataque, né? Então o roxo tem vantagem na hora de rolar? Tem, aham. Uh, porra. Primeiro contra quem, então? Contra o pequeno, vai lá. Só pra gente ter um padrão aqui. Força, vai ser ridículo. É, ok. Pegou, show. Sobrando, 23, pega. Contra o grandão. E a gente chegou, caralho! Puta! Yes! Yes! Era o que a gente precisava. Cara, eu não acredito, velho. Tá, tu reconjura o tufão. Caralho, cara. Que desespero. Eu vou puxando ele pro lado, assim. Aí o tufão vai só girando. Como se fosse o mesmo, assim. Aí na hora que vai pegando, vai... Ah, caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Tá, então... Dois D10 de dano contundente no pequeno e quatro D10 no grande? Isso. Cara, dá pra matar o grandão, velho. Vamos, vamos. Rola. Meu Deus, vou chutar. No pequeno, então. Foi quinzão. Caralho, quinze de dano no pequeno é coisa pra caralho. Tipo assim, o catapulta, ele pra botar o pariu. Não, e ele toma o dano de queda ainda, velho. Nossa, ele toma o dano de queda ainda, velho. Nossa, ele toma o dano... Nossa, não. Ele vai morrer, pô. Eu vou rodar quatro D6 aqui, que é o dano de queda que ele tem dessa queda. O louco vai pro saco, com certeza. Não vai ter como. Vou morrer, ele vai morrer. É, oito. Exatamente o que ele tinha. Caralho. Caralho, é isso. Ah, o grandão vai de base também. Quatro de vinte, mais a queda. Não, quatro... Vamos lá, não sei. Quatro... Poxa, roda tudo, roda. Quatro de dez, mais quatro D6. Mais quatro D6. Maluco, vinte e cinco. Caralho, ele tem vinte e cinco de vida, ele morreu. Bata, bata, bata. Ele morreu no Tufão? Morreu no Tufão? Sim, pô, põe em cima. Caralho, velho. Como é que tu mata, cara? Como é que tu mata? Cara, eu fui empurrando o Tufão pro lado, assim. E aí ele, tipo, ele tava preso, ele não conseguia movimentar pra tentar fazer alguma coisa. E o Tufão foi tirando ele do chão, assim. Aí ele soltou do chão e arrastou no chão no Tufão. E foi, cara, foi só jogá-lo, o corpo pra longe. Regdolzão. Caralho, velho. Cara, vocês veem ele voando. O Ramon tá deitado. O Ramon tá deitado no chão. Ele vai passar o sapo voando. Cara, é isso, tipo, sai voando. Os dois caem no chão, morrem, tá? E N, uma coisa importante. Você vê, quando ele cai no chão, ele diminui de tamanho. Ah, porque ele tinha se inflado, né? Tu tinha falado. Não, ele tinha tomado umas bombas. O pó azul, sim. Não, eu grito. Entraguem-se para a lei de Burkhtar. Seus dias de crime acabaram. Então tá. Faz até... Eu mostro a vez de detetive, assim. No seu turno, você faz. É que vocês estão lá em cima. Os dois estão lá embaixo, né? Tipo... O grito, né? Vamos ver, vamos ver. É, você grita. Bom, primeiro o cara que tá aqui adjacente ao Enio. Enio, ele vai te atacar. Mas eu não mandei um morre desgraça, tá ligado? Com outro mal com ensanguentado. Não, mas ele não... Ele não dá aquela tremidinha na base. Não dá aquela... Não. Esse daqui não, cara. Esse aqui acho que talvez agora seja a hora dele. Ele vai fazer contigo a mesma coisa que você fez com ele. Ele tá com a paradinha, né? A garrote, ele vai precisar de ti com ela e te levanta. Não, calma, calma, Pedro. É o de baixo agora, né? É esse aqui, porra? É o de baixo, é o de baixo. É então. Ok. Não, calma. É esse... Na iniciativa, é esse... É o de baixo, é esse aqui. Não, não faz diferença. Não faz diferença. Ah, desculpa. É uma iniciativa só. É uma iniciativa só, desculpa, desculpa. Tá, ele vai precisar de ti com o garrote. Perdão, pergunto. Tá bom. Então 2d20, K1, ele tem vantagem, mais 5. É contra a sua d3, é crítico. Não, calma. O N levantou, não levantou? Não. Não. Ah, tu atirou, tu atirou deitado. O N já tá plantinho pro caixão. Ele já tá preparado pro ataque do maluco, já tá na posição certa. Crítico, velho. É isso aí, eu vou rodar o dano. Chama a mãe, velho. Chama a mãe. Ô, mãe. É isso? O que é que eu refaz? Não, não foi engano, não. Cara, ele tá... Ele tá vindo pra cima de ti com um garrote ali. Cara, ele deu uma cana aqui. Eu li a mensagem no chat, ele ficou muito desprevenido. Caralho, ele deu uma cana. O sapo me bateu. O sapo tá indo de agarro, tu chama a mãe, tu já vê se formando ali, um pedaço da sua alma indo embora. Ele refaz com desvantagem, pode ser? Foi de Wakanda deitado, velho. Caralho. O Wakanda me pegou simplesmente desprevenido. É o mais baixo, cara, 11. Deu 11 mais 5, deu 16 contra a destreza. Pega, né? Pega igual a cunha aqui na puta. Não, mas calma, talvez tu não morra. É, tipo, é um... Porra, um crítico. Ah, não, mas é o garrote. Cinco de dano, cara. Cai. Ele tá te agarrando, tá te enforcando, tá? Nossa, ele não parou ainda, desengraçado. Não parou. É... O combate não acaba, porque tem aqui embaixo ainda. Esse cara vai escalar. Meu Deus, eu esqueci desse maluco. Exato. E ele vai precisar de ti, cara. E aí, tem a gente com a adaga. A adaga foi de Wakanda fora. 11 contra a destreza. Destreza? Destreza, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... É, 14. 14? É, então... Sim. É. Pegou. A adaga fica presa, tá? Não, não pegou. Foi 11 o dele, pô. Ah, foi 11. Desculpa. Todo mundo não pegou. É isso aí. Batata, é você. Ah, a Batata vai vir até aqui. Vai cuspir nesse maluco. Fazer esse desrespeito. A Batata é Vengeance, né, cara? A Batata vai fazer a vingança dela ali. Pode rodar. Com vantagem, porque tá em, tipo, high ground, né? Ai, caraca. Roda com vantagem aí, Ramon. Pode dar ali. Deu 17. Deu 15, 15, 15. 15 pega. 15 pega. Pode rodar o dano do cuspiácido dela? A gente tem que tirar dano no máximo. É um D8? Puta que pariu. Pra matar, tem que tirar dano máximo? Puta, um cara. É isso aí, cara. Não, mas agora a gente consegue. A gente consegue controlar. Agora tá de boa. Não, mas eu vou te levantar. Eu te levanto. Bom, quero lembrar a vocês que é o mago agora. Sim. O mago tá lá em cima. Ele vai olhar a situação toda. Vai olhar tudo que está acontecendo. Vai correr. E ele vai correr. Não, não pra longe. Ele vai correr pra um local mais baixo. Um, dois, três. Aí ele vai usar o movimento dele pra poder descer. E depois ele deu o dash lá pro meio da água. Vocês veem ele correndo pro meio da água e levantando a mão. Ele tá em afinidade. Então ele tá começando a levantar a mão e a água em volta dele começa a girar. Justamente tem uma ginkedão, uma velha de água, velho. Ele tá fazendo, ele tá concentrando alguma coisa ali, cara. Ai, meu Deus. Boris, é você. Tá, a gente precisa do nosso DPS, cara. Eu vou... Preciso. Dois. Três. Vou passar por baixo das pernas da batata. Tá. Eu consigo ver o... Eu consigo ver o... Do N lá, né? Cara, eu vou meter o QMX do Final Fantasy Tragic. Eu vou jogar a poção na cara do N, velho. Tá, beleza. Pega essa porra, né? Não, mas é assim, tipo, eu abro a poção, né? Eu abro a poção e jogo, é tipo, pra ela bater e espalhar no... Tá, beleza. Funciona, eu posso fazer isso? Pode? Pode. Poder definir agora que a gente vai liberar esse playtest. Pode dele, pode dele. Eu acho que é massa. Ação dos Game Designers em vivo. É isso, velho. Então, dois de quatro mais... Dois de quatro... Mais dois. Seis de cura. Seis de cura. Eu sou de volta. Beleza, eu sou de volta, né? Só abre o olho aqui, ó. Tô... Tô aqui, fez coisa. Tô... Bacana forever. E foi de bacana, voltou. Agora eu vou... Vou gastar mais um ponto de ênfase e eu vou fazer outra poção. Tô bônus action. Tô bônus action. Prepara ali, beleza. Enio, é você. Pois é, chegou. Não, ele é que tu acorda com o fio no pescoço. É, não, tu tá sendo... Puxado ali. Caralho. Eu vou... Eu tenho uma... Um bônus dilema, recarga rápido. Vou recarregar o revólver aqui. Vou atirar no maluco aqui. Eu teria como errar, né? Não, é verdade. Imagina, cara. E ele falou que você tava... Que ele te levantou, né? Ele te agarrou e te levantou pra poder enforcar. Então, você não... Eu não gastei nem turno. Não gastei nem turno pra levantar. É isso, é verdade. É verdade. Tudo calculado, né? Roda normal, vai lá. Tudo calculado. Quase morri só pra levantar de graça. Tudo calculado. Ah, foi pra Wakani e voltou. Só que Wakani não voltou de falha. 14. 14 contra... É contra qual? Destreza? 13. Pega. Pode rodar o dano. Porra. Tem chance, hein? Eu vou gastar um pontinho de ênfase, porque é a única coisa que... Eu posso fazer dentro. Beleza. Peli, isso aqui é side quest, velho. É 4 pontos de sombra, todos os pontos de capaço. Eu acho que era pra cima do nosso nível, mano. Pode ser, pode ser. Exato, esse é o meu ponto. Eu achei que vocês iam lá e iam voltar nível 4, pelo menos. Sério? Ah! Achei. 10. 10. Beleza. Como é que você mata? Ah, o maluco tá me enforcando assim, eu dou aquela acordada, recarreguei a arma, só que coloquei no... Pela no pescoço, blá! Pega aqui no sapão, tá ligado? Pega aqui no sapo, vai sair do outro lado. Pô caralho, beleza. Você tem a sua movimentação ainda? Aí eu grito pro Enio. O mago tá fazendo alguma coisa perigosa. Aí eu aperto o cara. Vem, aqui eu tenho que parar. Se eu atirar, né? Não, eu só tô te avisando, preciso ter uma atenção. O que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá, ó. Boa. Boa. Beleza, ok. Fechou? E aí, esse é a minha ação. Ok, implacável. É o cara que tá... Ele tá morto, cicatriz, é você? Tá. Tá colado com o cara ali embaixo. Sim. Eu ando... 7,5, né? Porque eu sou pequeno. Anda 7,5, é. Então, um, dois, três, quatro, né? É, só que tu gera ataque de oportunidade. Ah, eu ia perguntar. Vai, três. Aham, gera. Dá-lhe. Beleza, mas ele tá desarmado, né? Ah, não, ele saca a garrote. Ele vai te atacar com a garrote. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Eu vou só catar com a vaca ali pra cima, velho. Uff, achei que ia 20, cara. Eu achei que ia 20, cara. Aham. Caralho, beleza. Tá, deu... 7, 7 não pega. Tá, eu vou... Velho, eu vou dar uma raia elemental nele, velho. É, é o que sobra, é o que sobra, né? É... É... O que tem pra gente? D20 mais 5. Tá. É isso, né? Sim. Foi 10. 10 de dano. Não, 10 de ataque. Ah, 10 no ataque? Contra destreza? É, não. 10 não pega. Cara, eu saí catando com a vaca, eu virei a arma e dei um... Pum! Um tiro assim, sabe? Ele foi... O moleque foi pra cima, caiu de costas, no fim. Levantou toda coisa. Falei, tem um sapo aqui! Aí ele grita pro... Pro... Não tem um sapo aqui, velho. Tem um sapo aqui. Tem um raminho aqui do lado, velho. Ninguém mate esse sapo. Para, é... Taca sal, taca sal no sapo. Taca sal no sapo. Bom, é ele agora. Coincidentemente. Cara, ele vai pra cima de ti e vai te atacar com a garrote. Yep, aham. Lá vai. Deu 12? 14. Então não pega, é contra o Dex. Não pega, é isso. O sapo, o sapo, o fuzinho assim... Batata! Batata tá ali em cima, inclusive. Batata, para o Mago Batata! Dá uma bugada! O cuspe da batata não chega, né? Eu sei, eu sei. Ele tá muito longe, cara. Eu tô desespero. Mas a batata vai vir aqui, ó. E vai cuspir nesse sapo aqui. Ok, pode dar. É contra a con? É contra a construção. Vai lá. Nove. Nove não pega. É isso que a batata faz. Beleza. É o Mago. O Mago tava lá conjurando a Genkidama dele, né? Eles esticam os dedos pra frente e vocês veem, ao invés de três, se formam cinco lanças de gelo. E eles lançam cinco. Cara, o alcance, eu fui ler, é 36 metros, cara. 36 metros é qualquer coisa no alcance, é tudo, tá ligado? É. É isso. Então vai, eu vou rodar aqui pra poder ver, tipo, em quem vai. Eu preciso dizer agora a quantidade, são cinco, né? No cantinho aqui. A batata, a batata também tá atrás dessa pedra aqui. É que só pega, não é? Ou ele tem que atacar? Não, ele só, ele só pega, porra. É. Vai um em quatro, vai um em cada um, e eu vou rolar um D4 aqui pra ver em quem pega. Sendo um o Boris, dois o Enio, três a batata e quatro o cicatriz. Quatro cicatriz. Então cicatriz, dois D4 mais um em ti. Deu cinco. E agora um D4 mais um em cada um, é dano de força. Cinco de dano. Cada um de vocês. Deu o máximo ainda, velho. Que fira puta. Que fira puta. Eu tomei tanto dano quanto vocês, tipo, caralho. Hoje ele tá com um fundo de vida. Caralho, velho. E ele se desloca pra cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é macho, cara. Ele tá ali, ó. Porra, velho. Cara, só sobrou, ele acha que só sobrou ele, né? Ele não sabe direito o que que tá acontecendo. O bicho tá last man standing. Last man standing. E não, e nem sei isso, né? Ele tá vendo, tipo, ele tem 44 de vida. Vocês estão com oito e um. Ele fala, cara, foda-se, eu posso matar essa porra, tá ligado? Ele tem 44 de vida, velho. Foda-se, é isso. Não, ele sola a gente, né? Se a gente bobear, velho. Boris? Cara. Porra, ele tá... O Enio tá muito baixo, tá muito embaixo. Qual a diferença de altura? Cara, é coisa pra caralho, na real. É 4d6 de dano de queda, cara. É muita coisa. É 12 metros. Tá, mas eu conseguiria jogar uma poção pra ele com... Eu conseguiria, tipo, jogar uma poção pra ele como parte de uma ação? Assim como eu faço quando eu entrego? Ou não, tem que estar adjacente? Não, tem que estar adjacente. Tá adjacente, né? Eu poderia dar uma ação pra jogar nele de novo que eu fiz. Tá na minha cara de novo, né? É, só que eu queria... É que eu queria já começar a atacar o cara. Você pode largar a poção pro Enio pegar. Só que ele vai ter que usar no turno dele, ele vai ter que fazer isso. Vai usar o teu bônus pra atacar? É, eu vou usar... Eu ia dar dois tiros no maguinho. Ah, então... É melhor tu atacar, então. Eu vou... Eu vou curar o Enio, porque eu e o Cicatriz a gente tanca mais missil mágico, tu não. Tá, eu vou curar então o Enio. É normal que eu venho em cima do Enio e eu despejo a poção na cabeça deles. Ok. Ele tá assim, ó. Golden Shower. Golden Shower, velho. Beleza, ok. Dois de quatro, mais dois. O Marquinho tem o Vile, que é o contrário, assim, sabe? Em vez dele fechar e fazer, ele faz assim. Ele dá um enorme, ele só... Caralho, oito de healing. Tá, oituzão. Beleza. Ah, isso foi minha ação. E como bônus, eu faço outra poção, velho. É isso. De cura, é isso, né? Ah, é isso. Eu não gosto de manter os DPS. Beleza. Bônus, movimentação. É, fechou. Não fica o I.D. É isso. Enio, é você. Ah, eu consigo... Peraí. Vou pegar a reguinha. Ah, eu consigo atirar nele de onde eu tô, assim. Consegue. Eu consigo... Tem alguma pedrinha aí pra eu pegar um higher ground desse cara? Acho que não, cara. Pior que não. Não. Ok, vou atirar, vou atirar. E eles... E eles estão, tipo, andando por cima da água de boa, assim? Então, ele tá... Ah, os outros também, né? Você viu os outros também andando de boa. Eles ignoram o terreno difícil por água, é. Eles ignoram, porque deles meio que nada, meio que coisa. O que é aquela passiva do Final Fantasy que você... Waterwalk? Ah, Waterwalking. Walk on the water. É como que eu ia dizer. Walk on the water. É tipo Jesus, assim? É tipo Jesus. Só que ele fica metendo num walkzinho. É. Ah, Enio, faz o ataque, então. 19. Caralho, 19 pega. Vamos. Segundo ataque. 18. 18 pega. Vou rodar... 4. 4. 6. Mais 2. 6. E gastar meus... 2 últimos pontos de ênfase. Caralho, velho. Agora é hora de estourar os pontos de ênfase. Nossa, foi ruim. Foi de 12. Nossa, foi ruim. Tu rolou mal, velho. Realzaça. Meu Deus, quanto dado. O bicho sofreu, cara. Tu rolou mal e deu 18 de dano, velho. É muito dado, né, cara? Tem... Ponto de sombra pode re-rolar dano? Ponto de sombra é teste. Tá. Nesse caso... E é isso que eu faço, cara. Tá bom, agora é, agora é. O que eu vou fazer com minha ação de movimento? Hum. Deitar. Deitar? Porque ainda a outra vez que ele tentou me acertar e eu tava deitado. Caralho, gênio. De vantagem. Caralho, gênio. Tá, beleza. Tomar cover, né, cara? Aqui, ó. É. Beleza. Cicatriz, é você. Se eu atirar com alguém colado em mim, eu tenho desvantagem? Acho que tem, é, né? Com a mão deita e aparece um sapinho com um garro de um favorito. Cara, eu acho que sim, Rocha. Deixa eu pegar aqui a das ações. Atacar... Copacopo, a distância. Não, não tem nada aqui, cara. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Cara, então eu vou ignorar completamente o maluco do meu lado. Eu vou mirar aqui. Raio Elemental. Ok, caralho, tá? Vai lá. A gente tem que descer esse mago, velho. Vintão. Espera aí, mas tu tá onde? Pra mim não apareceu que tu mexeu aqui. Eu não mexi, eu tô aqui, ó. Ah, tu tá aí, tu tá aí. Ah, tá. Ok, vintão. Pô, vintão pega. Tem high ground, hein? Tem high ground, não? É verdade, é vantagem. High ground é vantagem. Tem vantagem? Tem vantagem, é claro. Tá. Beleza, ok. Vintão, 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 vintão. Vai, vai, vai. Tá ótimo. Um D8. Mais 3. Não, mais 2. Por causa da afinidade. Cincão. E ele tá em chamas? Ele pega fogo estando na água? Sim, aham. Ele não tá debaixo da água, ele tá em cima, né? Sim, é. Ah, ele tá andando por cima. Cara, eu ignoro ele. Do maluco do meu lado, vindo e... Pum, dou o tiro lá no... Caralho, beleza. E ele está em chamas, né? Vou até botar aqui o simbolzinho pra poder lembrar. Ele está em chamas, só. Tanto faz, pode ser isso aqui. Cara, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou nem mexer pra não provocar outro ataque de oportunidade, porque eu sei que ele já tem o bagulho. É, inclusive, é ele, né? Ele vai te sacar com o garrotezinho. 11. Caralho, 11 não pega, né? Ele tá ali tentando... Batata, é você. E é full 3 patetas, tá? Tipo, eu vou abaixar pra recarregar a arma e ele passa seco. E ele passa seco, beleza. Eu vejo o bagulho assim, eu olho pra ele e tomo um susto e abaixo, sem querer. É full 3 patetas, né? A Batata não vai fazer nada nesse turno. Ela tá com muito medo, ela já tomou muita porrada, ela já não acertou os negócios. Eu acho que ela vai... Não, velho, a gente cria dano. Não fica um susto, velho. Cospe aqui, alpaca! Eu faço... Ela vai cuspir, ela vai cuspir. 2, vai lá. Pode dar uma gritada, imagina. Cantei, velho, que esgantou o bagulho, velho, que é muito doido. Caralho, o grit, cara. O grit de... Caralho, velho. Rola aí? De veneno no sapinho. Batata no frente do meu peito. Como é que alguém ia te comer, meu? 2,8. É 1,8 a mais. Dobro os dados. Cara, que combate louco, velho. Porra. Meu Deus, velho. 10,1. Não, é isso aí, 10,1. Bota a linguinha pra fora, assim. A parada vai meio bugada, assim. O cusp dá uma curva, assim. Cara, fechou? É o mago. Ai, caralho. O mago olha a situação. De tudo que está acontecendo. Ele está girando o poder da água. Vocês veem a afinidade dele diminuindo. E ele bota as duas mãos pra frente, assim. Vocês veem ele suado, cansado. E ele conjura tufão. Ah, que coisa da porra. No Boris, pra jogar ele lá embaixo. Ah, que engraçado. O vento que vem, tá lá. Vem pra cá, literalmente. É isso, cara. Vem pra cá também, velho. O fã é a mais literária, velho. O fã é o melhor do Benício. Lá vai ele, então. Ele joga aqui pra evitar que vocês subam. Tipo, ele está em cima, sabe? Mas é pra evitar que vocês possam subir. É contra a tua força, Marquinhos. É se pegar em mim, amor. Lá vai. E aí, Marquinhos? Fala aqui. Contra a minha... Cara, ele não é só se derrolar o... Só se derrolar ele, não. Treze. Treze pega? Treze pega. Faca. Dois de dez de dano. Ele toma o D seisinho de fogo, né? Ele vai tomar, é verdade. Tem isso também. Tá, fecha, fecha. Dano de... Quinze de dano de... Contusão. De contusão. Caralho, ele rolou muito bem, velho. O que foi? É, eu vou cair lá embaixo desfalecido, velho. Então vai ter uma quatro D seis de queda ainda. Sim. Mas é muito importante, com uma poção. Tá. Não, mas calma. Tem chance de eu morrer? Como que a gente está fazendo isso? Porque a gente definiu isso? Então, eu acho que a gente definiu. Eu vou até pegar, porque eu também não lembro, cara. Deixa eu pegar aqui dano. Mais que a metade da vida ou alguma coisa assim. É, porque vai rolar. Quase certeza. Porque eu tenho 17 de vida, velho. Cara, aonde que tá isso, cara? Eu já quase rolou minha vida nesse ataque. Cara, eu acho que... Eu acho que morri sim, cara. É, vai ter que rolar sombra. Não tem jeito. É. Deixa eu ver se eu acho aqui dano. Eu não tô achando dano. Dano, vida, morrendo. A gente não fez morrendo. Eu não lembro se o senhor disse ter visto isso, cara. Cara, talvez a gente não tenha feito. Eu acho que não tem... Cara, eu acho que não tá, cara. Mas calma, tem chance de eu morrer, é isso? É, eu acho que não tem regra de morte do playtest, é isso, cara? A gente não tinha feito. Não entendo, né? Que... A gente tem que definir... Que vai ser... Seria rolar... Se ele rolasse o dano total na minha vida, desirava, né? É, deixa eu ver o tipo Death and Dying. Deixa eu ver como é que é na quinta edição. Calma aí, vamos com calma. Death and Dying. Instant Death. Quando o dano te reduz a zero hit points, você toma... You die if the remaining damage equals or exceed your hit points maximum. Ah, é isso. Tem que exceder o máximo. Mas é o remaining... Então o dano da queda... É, não. O dano da queda teria que tirar a tua vida. 4 de 16. Tem quanto de vida? 4 de 17 de vida? Dá pra tirar? Dá pra matar? Dá pra matar. Dá pra matar. É, o Tufão não me mata. O Tufão não vai te matar, é. É. Quer dizer, vai me zerar, mas não vai me... Me matar. Me sabe a puta que pariu. O Tufão vai te deixar com 1, tá ligado? Com menos 1. Ou aí a queda é que pode te matar. É, com zero. Se a queda... Roda. A queda... Só que se eu rolar... Se os teus PV inteiros te der mais de 17, aí você morre na hora. Cara, eu tenho menos 1 de força. Então mesmo se eu usar a sombra, a chance dele não me acertar é muito baixa. A chance dele me errar é baixa. Você vai ter que usar a sombra, não pode usar no dano? Não dá? Não dá. Então acho que nem a sombra pode ter uma chance boa de me salvar aqui. Não. A média é 12, velho. Se eu tacar a poção pra cima. Não, pera aí. Isso aí... Isso é too much. Espera um second. Isso é too much. Na hora que ele tá morrendo, ele... Ah, meu Deus. Mas assim, eu tenho que testar. Eu tenho que tentar a sombra, não tem jeito. Não, mas pera aí. Eu acho até que você pode usar a sombra... Pra poder chamar... Pra poder conjurar uma magia, né? Ah, a gente manteve 3 pontos de sombra, né? A gente manteve isso? 3 pontos de sombra, tá lá. Eu só não sei onde que tá, porque eu me perdi nessa porra desse tipo playtest aqui. 3 pontos. Caralho, é que eu tô nervoso por vocês, cara. Eu tô muito nervoso. Não, porque daí eu posso... Eu posso tentar conjurar uma contra magia, né? Isso aqui é um ciclo acima do que eu sei. Não, não. É, não tem como. Não, tu pode conjurar tipo cura, por exemplo, entendeu? Tu pode se curar. Onde que tá a sombra desse documento aqui? Vamos lá. Pontos de sombra. Quero saber onde que tá pontos de sombra, cara. Eu não tô achando. Pontos de sombra. Ganhando catarse, pontos de sombra. Tá. Fazer 3 pontos de sombra pra conjurar uma magia de primeira camada. Se escolha, mesmo que não conheça ou não possa conjurar. Ela conjura ao invés disso, podendo gastar pontos de ênfase e adicionar isso igual ao ponto de... É, é isso. Tu pode chamar a sombra agora, que é uma ação... Ela não custa a ação. E conjurar pra se curar, por exemplo. E aí tu pode gastar... Aí o Marquinhos poderia gastar tipo assim, pontos de ênfase pra fazer a cura ficar mais forte? Poderia, por exemplo. E o... Só que é 3. E eu posso usar qualquer magia... Que eu conheça. Não, qualquer magia. Qualquer magia. Qualquer magia. Qualquer magia. Qualquer magia. Ramon, fala. De qualquer ciclo? Oi? Marquinhos, eu posso pegar... De qualquer ciclo? Primeiro eu posso... Primeiro, primeiro. Ah, só de primeiro. Pode ser... Não, pode ser de segunda camada. Pode ser de uma camada que eu conheça. Não, é que a partir do terceiro nível é segunda camada. Ah, tá bom. Ele vai cair em cima de mim ali. Consigo pegar o Marquinhos? Peraí. Não, calma aí. Deixa só... Não, não tem como. Deixa só... Deixa só eu clarificar umas coisas de regra. Calma. Vamos só clarificar a regra. Porque agora a gente entrou num momento meio tenso. Seguinte, você tá sendo arremessado pra baixo. Tá? Os 4d6 precisam tirar a tua vida inteira nos 4d6. Não tem isso de acumular negativo. É 4d6 numa só. Porque o Tufão foi uma instância de dano. Exato. E a queda é outra. Zero. Não matou. Zero. Exato. É outra instância de dano. Então esse é o primeiro ponto a ser considerado. O segundo ponto é... Se você se curar... Você cura antes de tocar no chão. Então tu ainda sofre o dano de queda quando tu tocar no chão. Sim. Mas garante que ele não morre. Não morre. Não. Pode morrer. Porque 4d6 pode tirar a vida inteira dele e matar numa só. Ele tem 17 vidas. Mas Deus estaria acima de zero. Daí de qualquer forma... De queda miseraria. É. E assumindo que a cura fosse suficiente pra eu sobreviver, né? Tem isso também. Eu posso rolar mal a cura e morrer igual. Pode. Pode, aham. Mas tipo assim... Se o Pedro tirar... No tufão não, pós-tufão. Não, no tufão eu posso morrer. Não, no tufão tu já zerou. É. Tu pode chamar a sombra... Ah, eu me curaria depois do tufão, é isso? Isso. Tu cura inconsciente. Tu chama a sombra inconsciente e se cura. Sim. Aí eu me curo, bato no chão e morro de novo. É basicamente isso. Só que tu vai a zero daí, né? Eu vou a zero. Eu vou a zero. Perfeito. Zero, você não morre, tá ligado? E tem uma coisa mais importante. Tu tem uma poção em ti. Tu fez uma. O Ramon pode catar a poção e andar na tua cara. Pode. Sim, sim, sim. Ele pode. O importante é não morrer. A magia... A tufão é contra o que mesmo? É força, né? É contra a força. É força. Então pele casca não me ajudaria nesse caso. Não. Tô vendo se tem uma outra magia que me garantiria... Sucesso, né? É. Eu poderia usar... Eu poderia... Eu poderia convocar... Invocar a pasta nebulosa enquanto você ia te teleportar? No ar? Poderia. Poderia. Seria possível usar. Eu não sei o que tu conjura, né? A sombra, né? É a sombra que conjura, é. Só tem que lembrar uma coisa. Tu vai gastar três pontos de sombra? Pra conjurar a magia? Mas aí, isso é ruim, Pedro? Não, beleza. Eu tô só dizendo que tu vai recuperar a metade da vida. Porque tu vai passar da metade. Então a cura... Por isso que eu quero conjurar a pasta nebulosa que não é cura. Eu só... Eu só... Eu só... Eu só fico zerado lá em cima. Pode ser também. Oi. Existe a possibilidade de você também não morrer. Ah, existe. Eu poderia usar a sombra pra fazer ele rolar um dos dados de dano, não, né? Não. Não é... Não seria o dado dele, né? Seria o dado da queda. É. Que tenha chance de não morrer, de fato. 4d6... 12. Média. A média é 12. Ele é 17 de vida. 3, 3, 3, 3, 3. Mas é isso ou morrer, né? Mas, na real, agora que eu parei pra pensar... Ah, não. 4d6, né? 4d4, é. É. A chance de você morrer é menor do que a chance de você viver. Se tirar 3, 4... Sim. É 16. Não posso ver o dano da queda antes e depois rolar? Não, não pode. É, tem a magia e a queda suave, né? É, tem a featherfall. Tem featherfall. Tem como usar magia pra eu evitar o dano? Isso eu sei. A gente só tá considerando, tipo, como é que faz pro Marquinhos não gastar 3 pontos de sombra. Eu arriscaria cair, mano. Eu arriscaria cair, mano. Se estivesse aí, eu. Arriscaria? Arriscaria? É que eu sou meio louco, mano. E aí, Marcos? Eu arriscaria, mas é você, Marquinhos. Marcos, Michelle. Cara, não, eu vou usar pra sombra, mano. Eu quero aposentar o Boris dele, não quero perder ele. Boa, Marquinhos. Boa, Marquinhos. É isso. Ok, ok. O importante é não perder o personagem, velho. Que eu não ia chegar no final com o Boris, eu já tô isso e eu tô em paz. Tô jogando Skyfall, porra. Você tem que entender isso. Então, caralho, é isso. Beleza. E aposentar, você aposenta ele na guilda, você ganha benefício de guilda. Exato. Ele vai ser o alquimista da guilda, velho. É isso, beleza. Fechou. Caralho. No inconsciente, no ar, eu gasto 3 pontos. Não, mas calma, Pedro. Eu vou zerar daí. Tu já gastou 2? Eu já gastei 2. Aí tu não consegue curar? Não, mas se eu zerar, eu viro o eco na hora ou eu só só morro, né? Não, só quando morre. Só que daí tu tem que castar a pasta no ebulo. Só que eu vou estar morto, Pedro. Não, não é estar morto. É morrer, 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 morrer. Não é inconsciente. Vai estar zerado, vai estar zerado. Vai estar zerado, vai estar zerado. Mas tem que ser pasta no ebuloso, senão pode curar pontos de vida. É, tu não vai conseguir castar a cura. Porque se está zerado, tu não cura mais. Tu vai ter que teletransportar. Zerado não cura mais ou que tu não cura na metade? Não cura. Não por meios mágicos. Não por meios mágicos, é isso. É. Caralho, velho. Tu já tinha 2. Eu já tinha castado 2. Eu zerei, zerei. É isso, eu vou usar... Eu uso o puzzle nebuloso. O corpo do water está voando no ar. Ele vira, meio que é engolido por assombro. E reaparece... Vai reaparecer no chão. Não, mas... Ali o joênio está no etufão, embaixo do etufão, né? O etufão está em cima, vai ter que ir para longe. Ou para o Enio, pode ir para o Enio. Eu reapareço atrás do Enio. Caralho, velho. Fiquei nervoso agora. Zerado e sem vida. Zerado e sem sombra. Zerado e sem sombra. Enio, tu olha para ele e tu vê ele se refazendo em sombra do teu lado, o corpo dele aparecendo. E quando tu olha para ele, você não vê ele projetando sombra no chão. O que é muito bizarro. É uma sensação esquisita. É uma sensação de como se aquilo não pertencesse àquele mundo. Como se aquela imagem não fosse uma imagem terrena. Não pertencesse ao continente de Opaf. Você vê, Boris, a mesa. Você assinando o contrato. E o contrato desaparecendo em sombra na sua mão. E você começa a ver uma mão magra. Um dedo finos que passa pelo seu braço. E vai sumindo no teu corpo. Vai te tomando por inteiro, entrando no teu nariz, nos teus olhos, na boca. A última imagem é do Boris puxando a carne. E aí tu reaparece do lado dele. Agora, sem sombras. Eu nem vou rodar os 4D6. Eu vou deixar no mistério. É isso. Mas não tem dano, né? Não tem. É só para ver. Mas eu não vou. A melhor decisão é aquela que você fez. O Marquinhos pagou, né? O negócio do poker e jogou as cartas por baixo. É isso. Mas tem uma situação importante agora, né? Boris, é você. É bem da rádio. Sou eu. Você se vê num longo corredor. Já até troquei a música. Eu já vou até botar de novo. Você se vê num longo. Caralho. É muito trágico. Eu tô pulando de uma deusa pra outra, tá ligado? Você tipo... Caralho, velho. Você se vê num longo corredor. As mais diversas criaturas à sua frente. É um nada, né? E o seu corpo tomado por sombras. Você sabe que se você morrer, você vira um eco. Na sua frente, uma entidade de dedos longos e cadavéricos folheia um livro feito do couro dos anjos. E lá procura seu nome. Marquinhos, faça um TF2 intro aí. Rola um D20. Um D20. Falei uma vez. Já sei meu nome. Tu quer escolher ou quer que eu sorteie? Sorteio, sorteio. Não tô com... Tá. Beleza. Roda pra mim um D10. Um. Barthnark. Vou botar aqui no... Barthnark. Caralho. É por legados não, mas tu... É uma tabela não. Não, é uma tabela. É uma tabela de gerar aqui. Barthnark. Esse é seu nome verdadeiro. Cara, é isso, né? Quase o nome de um braconato, bem das antigas. É verdade. É verdade. Enio. É você. Eu vou meter a porção no Marquinhos. Pra usar com a bônus, né? Vou usar com a bônus, é. Ou não. Ou não. Ou não. Administrar com a... Porção cura? Puta merda, não cura. Tu sabe disso, Enio. É. Ele não cura. Tem que estabilizar na medicina, é isso? Tem que usar na medicina. Puta que pariu, cara, fodeu. E o que? O teste tem passagem 10 pra recuperar 1, é isso? Pra parar de fazer teste, não recupera. Ah, só estabiliza. Só estabiliza. Vou tentar. Eu vou tentar. Mas aí se eu gasto o que? Uma ação? É uma ação. Teste de sabedoria. Eu não vou atirar nesse turno. Poxa, a gente tá fodido. E agora complicou. Tu lembra que tu pode usar a poção que eu fiz, pelo menos, pra se manter... É, bônus action, você poderia beber a poção. É bom, na real. É bom, tu tenta. É, deixa eu tentar... É com o que? Com inteligência? É com sabedoria. Vou pegar a minha filha. Pô, tá aí uma discussão que a gente pode fazer, Pedro. Se alguém zera de sombra, mas usou os pontos finais pra se curar, ele se cura antes de zerar de sombra ou depois? Não, depois. Depois? Faz o extinger, né? Porque tu usou pra fazer a exalação, né? Faz mais sentido. Tu deu a alma, aí a filha ficou conjurada. Ok, consegui estabilizar o... Uh, beleza. Ok, então. Faz o rombo, mano? Para de fazer teste, ótimo. Eu vou tomar a poção. Vai tomar a poção, beleza. Pode rodar. Quanto que é a poção? É... 2D4 mais quanto? Marquinhos, 2D4 mais quanto? 2D4 mais 2. 2D4 mais 2. Pedro, tem como eu usar a sombra pra recuperar a ênfase? Não. Faca. Pode gastar catarse pra ter ponto de ênfase temporária. Enio, fechou teu turno? Fechou. Cicatriz, é você. Caralho, esse... O pessoal está tenso, cara. Mais tenso do que eu achava. Eu achei que o Bahia doco mais estava vencido, né? Eu também achei, eu também achei. Eu vou lamber um, sei lá, um monstro, Pedro. Vai lá. Eu vou, tipo assim, eu tô com a arma, assim, e aí eu abaixo, eu vou abaixando a arma, assim, e o cicatriz vai tendo uma cara de desistência no rosto, assim, sabe? Ele começa a repassar o combate. Inteiro na cabeça dele, assim, sabe? Onde ele botou o tufão, mas ele chamou a sombra pra resolver isso. Onde ele deu o tiro, mas ele viu que a sorte curvou o tiro, sabe? Tipo, nunca foi ele, ele. Sabe, tipo... E ele, mais uma vez, põe a mão no pescoço e lembra de que, tipo assim, ele tá tentando achar a cura, né? Tá tentando achar alguém que possa dar uma cura pra ele. E ele lembra nessas o quanto ele realmente é prisioneiro de si. O quanto pedir pra abrir alguma coisa, uma oportunidade que seja, sempre vem, não só na ideia de que você precisa ir e vir, mas também na ideia de realizar qualquer ação. Eu não consigo atirar sem a sorte, eu não consigo pedir alguma coisa sem a sombra. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo fazer alguma coisa sem a permissão daquilo que precisa ser feito. Eu tô tentando interpretar a minha melancolia, assim, abaixando a arma e, tipo, e... Tô chorando uma catástrofe, mestre. Beleza, aceito, aceito, ok. Pode marcar. Tá, eu já quero gastar essa catarse pra conseguir ponto de ênfase. O que que eu faço? Tu... Não, acho que ele não tem ação. Então, beleza. E tu rola um D6 e ganha em pontos de ênfase temporários pra poder gastar nesse turno. E é nesse turno só, tá? Tá, quatro. Sem problema nenhum. Fechou. Eu olho pra baixo, assim, e aí eu fecho os olhos. E aí eu não começo a acreditar em mim. Eu valido essa parada. E quando eu valido essa parada, eu sinto isso vindo. Eu sinto essa catarse, eu sinto essa... Como é que é? Essa manifestação de... Sabe? Daquilo que me define, que foi dado pelo... Pela sorte? A sorte que era os pequenininhos? Sim. Aquilo que me define, me dando forças. Então, de novo, a sorte me abençoa. E eu só agradeço. Eu levanto a arma. Raio elemental. Tá. No mago? Isso. No mago. Eu tô com um high ground, então eu faço... Por vantagem. É KH1? É K1. K1. K1 mais 5, tá. Só rodou um, eu acho. Eu tô... D20. Faltou dois D20. Ah, é dois D20. Então eu só rolo mais um, né? Eu só rolo mais um D20. Foi esse oito ou... Esse dois, dezessete. Dezessete, dezessete. Pega. Tá. E eu dou... Puff. O tiro. Aí eu... Engato a arma. Ação bônus. Eu tô com afinidade elemental. Gasto um de ênfase. Disparar. Aí eu... Puff. Gero fogo. Sabe? De dentro do... De mim mesmo. Puxo da garganta. O fogo. E... Jogo no mago. Order! Puff. E arremesso o bagulho. Tá. Tem que primeiro dar o dano, né? Calma, desculpa. Não, roda com vontade. Depois você pode rodar o dano dos dois juntos. Ah, tá. Ok. Oito. Oitão. Oitão, beleza. Tu rodou o desceis da outra vez ali, dele ter queimado? Eu não... Não, rodei. Não, rodei. Não, rodei. Não, rodei. Tá. Boa, 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 caralho. Unzinho. Não, não. Quatro. Eu rodei errado ali. Cara, assim, dá pra matar. Ele tá com nove. Isso. E agora eu vou dar o disparar. O disparar... Mesma coisa, né? Eu tenho vantagem no disparar? Tem vantagem. É um ataque, né? Tem vantagem. Sim. Dezesseis é contra a dex dele. Pega. Pega. Tá. Dá pra matar. Um D10 de dano. Do tipo associado ao seu elemento. Ou metade de uma falha. Ah, legal. Dava metade na falha. Um D10. Só que como é o meu elemento. Eu adiciono... Ah, a profissão. Quatro. É isso. É isso. É isso. Mas ele não tá pegando fogo. Ele não toma dano do foguinho. Ele tomou lá no... Ele vai tomar no começo do turno dele. No começo do turno. Pode ser que mate. Talvez ele morra. Talvez ele morra. Talvez ele morra, é. Mas... Tu passa. É o bicho que tá adjacente a ti. Que tá ali insistente. Eles se vão, né? Se vão, se vão. Eu só tenho uma ação bônus por turno, né? Sim. Tá. É isso? É, eu acho que é isso. Eu não consigo me engolfar, né? Engolfar também é uma... É uma ação bônus. Ele vai te atacar. Dá-lhe. Atacou. É, tá bom. Doze. Contra a dex. Quatorze. Caralho, velho. Ele não consegue... Ele tá lá. Ele vai jogar essa porra no chão e vai te chutar, tá ligado? Ele vai te arvindo. Batata. É a batata. É a batata. É a batata. Caralho, esse combate tá no limite, cara. Caralho, velho. O que a batata faz? A batata. Vai cuspir. A aluninha tá aqui. E vai cuspir no mago lá embaixo. Vai cuspir no mago. Ela alcança? Boa, boa. Boa pra caralho. Sim. Peraí, tem que ver a distância. Peraí, tem que ver a distância. Ah. Sete metros e meio. Qual é a distância? É o alcance curto. O alcance curto é nove metros. Ah, é nove metros, é isso, é? Nove metros. É, cara. Caralho, velho. Inacreditável. A batata... Com vantagem ainda. Com vantagem. Cara, se ela critar... O batata matou, eu não acredito. O batata matou, eu não acredito. O batata matou, eu não acredito. Caralho, velho. Não é inacreditável. Sim, velho. Ramon. Caralho, velho. Caralho, é batata, cara. Como é que ela mata, Ramon? Como é que ela mata? É que eu dito que é batata. Caralho. Caralho, velho. Eu não acredito que isso era previsto. Batata, pega! A batata vai bugando, assim. Aí tem uma... Ela vai bugando, mudando de posição, assim, sabe? Ela só dá aquele cuspe lá de cima. Gambaldi. É, pega na... Ela mira certinho, pega na cabeça do mago, assim. Vai dissolvendo ele do sábado. Sata. Cara, eu adorei um comentário no chat, cara. Foi assim que a Fofuxa virou dragão, cara. É assim que a Capivara, a Companheira... Foi uma dessas, né? É exatamente assim. Caralho, velho. Batata MPP lá. Brinca. Caralho, velho. Brinca com o Pet. Tu brinca com o Companheira Animada. Ah, que eu tenho medo por um motivo, velho. Aqui, ó. É... Batata matou o mago, velho. Matou o mago, velho. O mago cai, sendo consumido pelo ácido. O corpo dele começa a boiar. O que tá com a garrote, escuta o grito do seu amigo. Ele olha pro cicatriz. E ele solta a arma. Eu ponho... Cara, eu tô com a arma virada e eu, tipo, eu aponto. E eu aponto pra ele, velho. Ele vai... Oh, peraí. Não se mexe. Não se mexe. É... Não vou me mexer, não. Eu quebro a concentração do tufão? Do tufão, é. Também o outro que quebra. Cara, eu tô, tipo assim, com o olho... Tipo assim, eu não tô com o dedo do lado. Eu tô com o dedo do gatilho. Tá ligado? Sim. E eu falo... Aí eu falo... Vocês conseguem subir aqui? Eu vou tentar subir. Só eu e que o corpo do Boris tá lá embaixo, né? Ah, o Boris não levantou, né? Não. Com mais um medicina, eu consigo curar um pontinho de vida deles? Essa lente? Não. Tem que descansar. Ô, o Boris caiu! Cara, na hora que ele fala isso, velho. O cicatriz ficar branco. Olhando pro maluco. Tá ligado? Eu não sei se o maluco vai, tipo... É, ele dá... Ele dá um sorriso, assim. Aí eu tiro o dedo do gatilho. E põe do lado. E aí eu fecho o sigil. E aí eu brilho em fogo. Aí eu falo... A gente pode ir até o final. Ou a gente pode sair os dois com vida. Aí eu faço assim e, tipo assim... Eu faço assim com a cabeça, tá ligado? Pra mostrar o... O Buffonim. É, sim, sim. Ele tá... Ele dá... Ele dá aquela olhada... É o que desfiz do Tufão. É o que desfiz do Tufão. O Buffonim vai embora, né? É, não. Ele saiu voando lá pra... Mas ele... Ele dá aquela olhada pra cima do ombro, assim. Acho que podemos sair os dois, então. Então vai. Ele larga a arma no chão. Tira a besta. Tipo, levanta a besta e bota no chão. Eu arrasto pra longe. E aí eu fico vendo ele ir pra longe. E ele vai indo. Eu não vou atirar, velho. Eu não vou fazer nada. Quando ele vê que ele ganha uma certa distância, ele corre. Tá. Aí eu... Fudeu. Gato a arma. Aí, cara, eu vou correr e vou falar. Eu deixei ele fugir. Cara, quando tu... Ciclete isso. Quando tu chega na beirada e olha lá pra baixo, tu tá vendo o corpo do Boris estatelado na praia. A água, né? Voltando nele, assim. Sabe? Indo e voltando, assim. Tá. Eu vou correndo pra ele. Eu sou treinado em medicina. Beleza. Eu quero acessar a situação, tipo... Faz o teste de medicina. Tá. Eu tenho três, eu acho. Que eu não tenho muita sabedoria. É, eu tenho três. Nossa, a gente venceu esse combate, mas a que custo, né, velho? A que custo, velho? Mas é isso, né? Esses são os melhores, né? É isso. A questão é de... A gente fez a sidequest low level... Pra deixar a main quest mais fácil, cara. É o clássico do RPG. É o 14. 14, beleza. Marquinhos. Rola pra mim um D20. Um D20? Eu, caralho, a gente espera o cidadinho. 5. Você... Você morreu pra quê mesmo? Foi o tufão, né? Que tá dando de confusão. Foi o dente do tufão, assim. A pancada do tufão, ué. Sim. É... Quando que voou... Quando que tu saiu voando, voou uns galhos, umas pedras em ti, assim... Quando tu olha... Agora a cicatriz. Tu olha, tu olha pra ele... Você vê, tipo... Uma cicatriz enorme aqui... Tipo, de que foi amassado. E ele tá sem um olho. Tipo, ele tá... Cara, na hora que eu... Muito mal. Muito mal. E eu rodei numa tabela aleatória, que eu achei, tipo... Na, tipo, internet. Você tem vantagem em testes de carisma pra interagir com piratas, marinheiros e qualquer outro homem do mar. Tipo, assim, massa. Porque tu pode botar um iPad. Cara, na hora que eu ver, eu vou puxar, eu falo... Aí, me ajuda, me ajuda. E aí, eu vou, tipo, pedir... Eu tenho algumas... Algumas... Tipo, bandagens e tudo mais. Eu vou tentar secar com álcool mesmo, assim. Tipo... E meio que, assim... Ele já tá estabilizado, né? Mas só pra não deixar a ferida infeccionar, nem nada, assim. Falar, a gente precisa descansar. Eu acordei? Eu tô com inconsciência, tá? A gente precisa descansar ali. Perdeu um olho. A gente precisa voltar pro porto. Vamos cortá-la pro porto. A Ampac, a Ampac tá lá. Não, não tá não. Ela foi embora. Ela foi embora? As embarcações passam ali de tempo em tempo. Nós temos que ir pra Par de Cruz. Um dia de viagem. A gente tem que achar um lugar pra descansar. Tu sabe fazer isso bem? Posso tentar. Que eu acho que eu também não sei fazer isso bem. Eu posso falar... Eu acho que eu tenho perícia. Peraí, o que que vocês querem fazer? Qual que é o objetivo? Vou achar um lugar pra descansar. Ah tá, ok. Isso é de boa. Vocês conseguem... Tem equipamento dos caras, né? É isso. Vocês andam um pouco por aí, levam ele. Cara, é aquela cena, tipo, vocês tendo que carregar o corpo dele. Fazer, né? A bandagem básica. Eu vou enfaixar o olho dele inteiro, assim, pro lado, pra ele ficar como, tipo assim... Com o olho pro lado. Com o lado. Tanto com a cabeça, tipo assim, vou enfaixar tudo aqui, né? A lateral dele inteira, assim, sabe? Você deixou o sapo embora? Eu deixei ele embora. Ele... Na hora que... Na hora que ele... Na hora que ele ouviu que o Bora estava no chão, ele abriu um sorriso. Eu não sei nem explicar. Eu tive muito medo. Eu não... Eu não consegui... Eu ia ter passado ele. E agora vai chamar todos os amigos. Vai, é. Vai ser... Ele vai ser um problema no futuro. Pode ter certeza. Bom, o importante agora é cuidar do boss. Eu vou procurando. Eu ia batata, sim. Beleza. Ao caminhar por aí... É... Vocês... Bom, vocês passam por eles. Vocês veem que eles têm loot. Vocês poderiam, né? Depois voltar e pegar com calma. Mas vocês poderiam pegar com calma depois. Imagina que vocês estejam agora procurando um local pra descansar. E encontram realmente o local que eles estavam usando como acampamento. É... Vocês contam os sacos de dormir e bate com a quantidade de pessoas que tem aí. Então, não existem outras pessoas que estavam em outro local. Bate com a quantidade. Esse é o grupo, né? De ladrões que estavam aí. Tá? É... Vocês param pra poder descansar. E pra realizar um descanso, de fato, né? Um descanso longo. E esse é um momento... Ah... Crucial. Pra vocês. Pois é, aquele momento em que vocês... É... Param pra mais do que só recuperar o fôlego. Vocês armam o acampamento. E vocês, com calma... Gastam seus dados de vida agora pra recuperar com... Né? E o Boris acordar. Então, em um descanso longo, como funciona o processo, né? Então, vocês podem gastar qualquer quantidade de dados de vida pra recuperar pontos de vida. É igual ao resultado dos... Né? É o dado mais com por dado, né? Então, é... Sei lá. Um D8, um D10. Sei lá quanto que é o dado de vida de vocês. Mais com. E aí, depois, vocês recuperam a quantidade de dados de vida igual ao seu bônus de proficiência. Então, se quiserem rodar aí... Vocês recuperam todos os pontos de ênfase e recuperam o uso das habilidades. Tá, eu tenho... Os meus são D6. Minha constituição é... É 2. Tá, então um D6 mais 2. Né? Cada dado de vida é um D6 mais 2. Depois dos dados de vida, tu falou que tem quanto? Depois dos dados de vida, vocês recuperam o dado de vida igual à proficiência de vocês. Ah, recuperam os dados. Você pode avisar de novo se quiser, é isso? Se quiser, uhum. Lembrei agora. Topei, Pedro. Topei com 2 e aí já vou reganhar 2. Já reganhei 2, fechou. Então, tá full. E... Outro 1 pra mim, velho. 1 pontinho. E a gente não pegou o nívelzinho, né, Pedro? Pega o nívelzinho. Vocês pegam o nívelzinho no final dessa. Ah, uuuh. Então eu vou guardar. Beleza, então o fogueiro tá com um dado. Vou fazer uma compressinha no bode, dar ali tipo uma cabana ali, deixar água, as coisas tudo do lado ali. Cara, é um momento bem tenso pra vocês, assim. É aquele momento que vocês se olham, né, a luz da fogueira. Vocês trocam um olhar, vocês veem o bode bem machucado. É evidente, assim. Eu não acordei ainda. Eu tipo, tô... Tô papagando. Não, tu acorda durante a noite, assim, né? Ah, a gente fez o descanso já. Vocês fizeram o descanso. É. Tá. E... Eu imediatamente eu vou... Eu não sei se tem tempo pra dar um roleplayzinho. Claro, claro, claro. Eu imediatamente, sim. Tipo, na hora que ele abre o olho... Eu falo, Boris. Eu tô, tipo... Deitado. Eu tô usando algum tipo, uma panela, alguma coisa assim, pra ver o desestrago no olho, assim, tô tipo... Eu sigo, Boris. Eu segurou as suas mãos, eu segurou as suas mãos. Eu vou tampar o olho aqui. Eu sei que eu tô bem, tipo, assim... Eu não tô... Desesperado. Se eu ficar triste a mais, ele, tipo, ele tem muito medo de machucar dessas coisas, principalmente por causa dele, assim. Ele fala... Tu perdeu o olho. É... É, eu perdi algo muito pior, na verdade. Mas eu não perdi a minha vida. Acho que era o mais importante. É. É. Pra mim, você ficou bonito, Boris. Você ficou com os olhos. Eu acho, eu acho, eu... Eu acho que eu vou conseguir conversar melhor com a... Com a capitã do barco. Agora? Nossa embarcação. Eu acho que eu vou ter, assim... Eu me sinto mais próximo do pessoal de ir do... Do mar. Da tora. Da tora. Tora furada. Do tora furada. Caralho, tá. Vai ter que... Vai ter que... Acontece o seguinte, o... A obra não tá mais no seu pé, não. É. Como eu disse, eu perdi algo... Maior que o molho pra... Consegui sobreviver àquela situação. Eu tive que dar tudo. Se agarrou à vida, tá tudo bom. Eu... Eu tô decidido. Quando nós saímos do norte, eu... Eu... Descobrir sobre aquilo e com o Poço X é algo que... Deve ser feito. A qualquer custo. Aquele pode... Aquele pode digitar o futuro do... Da minha cidade. Não apenas da cidade, mas de toda o PAF. É. Eles tão usando esses negócios aí pra... Como arma com qualquer coisa ruim, né? Mas tem que impedir... Se é que o Poço X realmente era... Alguém modificado por esse reagente C aí... É, nós devemos... Nós devemos... Pegar o corpo dele antes que o Rio leve. Nós temos que levar de volta e nós temos que investigar também. Vocês querem ir pra... Ou ir pro brejo? Continuar norte ou não é volta pra... Aruma? Eu não sei se voltar vai ser agora muito... Quanto tempo de viagem? Foi um dia, né? Um dia, é. A gente poderia voltar com o corpo, né? Do... Do Buffonin, quem sabe? Eu acho que se a gente voltar agora... Vão estar esperando a gente com emboscada, hein? A gente talvez seguir reto. Na verdade... Já tô achando que já tem uma emboscada... Pronta pra nós. Porque... Se sapo aí que... Mas ele... Mas seriam uns... Eles tão uns dias de viagem até o norte. Ele não vai ter tempo de chegar até os amigos dele... Antes da gente sair daqui. É. Isso é um bom ponto. E além do mais... A gente viu pelo acampamento... Que não tem mais ninguém aqui, próximo. Não aqui, mas... Se esse... Se esse grupo for... Andado do Prín... Mas até mesmo... Até mesmo o Anuro demoraria dias... Pra chegar até o... Até o Pântaro. Mas você tem razão. Se nós... Pegássemos o barco... Talvez nós chegássemos o Pântaro antes do Anuro. E o Príncipe não saberia que nós estamos indo. Eu acho que o Noé pode pegar esse barco e tentar caçar esse Anuro. Assumindo que ele esteja na costa... Ele pode ter entrado pra... Terra dentro? Acho que não. Ele iria mais rápido. Se ele precisa mandar uma mensagem, ele iria mais rápido pela água. Assumindo o seguinte, então. Primeira luz do dia... Seguiremos o rastro do Anuro... E a partir disso, decidiremos o que faremos. Caso o Anuro tenha ido pro norte... Nós podemos segui-lo. De acordo. Caso o Anuro tenha ido pro sul... Que saiba ele nem esteja relacionado ao Príncipe. Aí nós seguimos com o plano inicial. E o corpo do Buffonin? Nós pegamos agora. Acho que nós tivemos... De qualquer forma... Não vale a pena investigar o corpo do Buffonin... Caso ele tenha alguma... Utilização com o composto X. Você lembra o que fizeram com o... Com o corpo do... Pim? Não, a gente... No quadrante de combate não deu pra ver que era algo tão... Brutal assim, né? Não. Como foi com... Com os caras lá no prólogo, né? Não, não foi. Daria pra gente investigar o corpo dele rapidamente... Tipo, nesse descanso ainda? Nesse processo de descanso? No dia seguinte, né? Dá pra fazer. Ah, então. Durante... De manhã cedo a gente pode... Dar uma investigada rápido no corpo. Tá, massa. Se a gente não achar nada relacionado... A gente só... Leva uma prova que a gente mata eles. Bom... O ponto é... Vocês voltam pra lá. Vocês encontram os corpos. O rio não teve força pra poder... Carregar tudo. Provavelmente... Foi num momento ali... De... De rio baixo, né? Não foi o suficiente. Eles até movimentaram um pouco, mas esbarraram em algumas pedras. E vocês veem aquela cena daquela carnificina, né? Olhando agora, é uma carnificina. É muita gente morta, né? E... Por um momento, vocês têm aquele momento... Porra... Melhor eles do que vocês. É uma... É um momento... De... De realização. De que isso tem um custo, né? A vida de mercenário não é fácil. Mas se isso vai colocar vocês em bons termos... Com o castelete da tora furada... Talvez... Isso seja o que foi necessário. Vocês se aproximam pra poder investigar o corpo do... Do bufonim maior. Mas isso... No nosso próximo episódio... De o rei sem trono. Espero que vocês estejam curtindo essa mesa de Skyfall RPG. Esse foi um combate do caralho. Foi um combate muito foda. Porra. É... Que eu imaginei que fosse levar boa parte do episódio mesmo. Mas... É... O nível de... De... Xadrez de vocês ali foi grande pra poder sobreviver. É... Não achei que... Eu pensei que vocês iriam abandonar isso pra poder voltar nível 4. Tipo, mais forte assim, sabe? Eu achei... Cara, eu tava... Na hora que a gente falou o negócio de fugir, eu pensei... Beleza, esse é o plano. A gente tem que só se reivindicar pra fugir. Caralho, velho. Eu fiquei de casa. Eu fiquei de cara, velho. É que no momento que o... Ele caiu lá pra baixo, fudeu. É. Então, quando eu cair, não deu pra fugir. Né? Muito foda. Muito foda. Eu gostei pra caralho, velho. Combate maciço, tático pra caralho. A galera pegando... Muito terreno. Muito terreno. Viu, Roxo? A mecânica de, tipo, atacar defesas diferentes e tal. Pô, caralho, velho. Muito massa. É, é muito divertido. É muito divertido. É sempre esse mistério também, tipo, de... Me lembra, né? Muito quarta edição dessa parada de, tipo... Pô, ele é fraco na Will. Sabe, tipo... Exato, é. A gente foi jogar o tufão nele, eu tava apavorado, pensando... Cara, é a força dele, cara. O bagulho vai ser enorme, sabe? Tipo, eu adoro esse sentimento... Isso é massa. De tu tá procurando, sabe? Esses furos. É. Animal pra caralho. Massa pra caralho. É isso, gente. A gente se vê quinta-feira para acompanhar o outro grupo. O grupo que está resolvendo as tretas lá no norte. Que está resolvendo as tretas lá na cidade de Cravoca. A gente segue acompanhando o Calango, o Dela, a Sil e a Bel. E estamos aqui, então, para poder finalizar o nosso episódio. Vou passando na mesma ordem. Ramon, pode fazer aí o seu jabazinho final. Pô, muito obrigado ao pessoal do chat que está aí. Foi sensíssimo e foi muito legal. Todo mundo com um... Aqui, ó, não passava nem Wi-Fi. E, bicho, fora demais. Estou gostando pra caramba, assim. Estou feliz de ter sobrevivido. E obrigado ao pessoal do chat. Voltem sempre aí. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter. Ramon Anderlein Mineiro. Tem o meu livro, né? Sonda 6. Que vocês podem comprar daquela força no Garage Saloon. E é isso. Queria agradecer também o convite do Pedro. O Pedro, que é muito nóis. E Marquinhos, beijo. Roxinho, beijo. E é nóis. É nóis. Tamo junto. Marquinhos, boa noite. Boa noite. Pô, foi... Boa noite, cara. Não perdi o personagem. É isso. É sobre isso. É aposentar agora. Agora é manter o personagem vivo. Tem que manter ele vivo para aposentar. Agora tem outro ponto. Exato. A missão agora é essa. É chegar em casa. É chegar em casa. É tipo, manter ele vivo. E agora é chegar em casa. Daria para aposentar ele chegando na cidade também. Mas é... Sei lá. Eu não sei o caminho que vocês vão fazer. Se vocês vão voltar ou se vocês vão direto, né? Na próxima, no início da próxima aventura, a gente vai decidir. Acho que melhor. Então tá. Então beleza. Mas de qualquer forma, não tá tudo certo. Eu já tava com essa ideia de deixar o... Em algum momento, deixar o Boris na guilda. Eu esperava que depois aquilo já tá formado já com os três anos. Talvez ainda dê. Mas pra ele ser o alquivista, né? Pra ele ficar lá na base do seu alquivista. Eu quero que ele seja o cara que... Que encabece a pesquisa do componente X. De alguma forma, assim. E... Eu acho que vai ser massa ele dedicar o resto da vida dele pra isso, assim. Tipo... Pagou o preço. No final ele vai ter que ser de distância com a sombra. Mas é isso. É Skyfall, velho. É Skyfall. É isso mesmo. É Skyfall, velho. Mas é muito massa. Valeu pro joguinho. Pela parceria. Beijo. Tamo junto. Roxinho, boa noite. Boa noite. Porra, meu Deus. Brutal. Cara, eu tava com saudade desse desespero, dessa parada, velho. Animal, o xadrez foi divertido demais. É... Cara, eu tô... Independente do que acontecer, de se acabar sendo aposentado mais cedo ou se a gente acabar andando pouco, eu tô muito curioso pra andar com um personagem como se impor um sombra. Porque isso foi uma coisa que a gente nunca fez. É verdade. Porque é muito, tipo, tá um pouco numa mesa com um boneco assim, sabe? Tipo, pra gente ver o que é a tensão da parada e tal. É... A gente já chegou, quer dizer, eu pelo menos nas minhas experiências já tive com pessoas que estavam com três, com quatro, até eu. Só que, tipo, não ter ponto de sombra, assim, meu, parece ser uma variável a se lidar que deve ser massa. E fica aquela, né? Tipo, ah, vale a pena. Eu gastava ponto de sombra por eles e ele já tava zerado, sabe? Sim. E também, tipo, ou ter essa parada de, tipo, assim, pô, é só voltar pra casa. É só voltar pra casa, cara. A gente só precisa só voltar pra casa, sabe? Tipo, ter essa parada na cabeça. Então, isso é muito, muito massa. Então, agradeço o convite, tá do caralho, tô gostando muito de todos os personagens, tô gostando muito de Cicatriz também. Espero que eu consiga aposentar ele pra Guild também. Essa é a minha ideia, é aposentar ele pra ele. Não sei se ele vai sobreviver, mas... É mesmo o que o Marquinhos falou, é a missão. A missão é manter vivo. Então... É isso, tamo junto. Gente, obrigado, chat, vocês que acompanharam. Tamo junto, táço. Lembrando que a gente tem a Ao Vivo, quinta-feira, na The 20 Culture. Então, já segue a The 20 Culture. E seguimos aqui com Fuga do Sanatório Morô. É o nosso board game que está em financiamento coletivo pela editora Ponycorn, que também tem RPG, tem várias paradas maneiríssimas. Então, quem não seguiu, que não botou pra acompanhar a Morô ainda, acompanhe. E tamo junto, táço. A gente vai dar Rage ali no Calígrafo. E aí, a gente vai sempre dando suporte para a comunidade de RPG. Tamo junto, táço. E até a próxima. É nóis. Valeu! E aí, a gente vai dar Rage ali no Calígrafo.